Você está ligado na sua rádio Super Jaraguá FM, a melhor Seja um semeador da Rádio Jaraguá Gospel FM e nos ajude a manter esse projeto de evangelização A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na terra e precisa da sua contribuição para se manter de pé Para se tornar um sócio contribuinte é muito fácil Ligue para 74-3621-7474 ou 749-9135-7087 Com menos de um real por dia, você fortalece essa jornada de amor e solidariedade Clube Semeador Jaraguá, plantando esperança em cada coração Atenção clientes da Destaque Embalagens Nas compras acima de cem reais, você ganha um bilhete para concorrer a uma poupança no valor de dez mil reais É isso mesmo, uma poupança no valor de dez mil reais Destaque Embalagens, tudo em gêneros alimentícios, bomboniere, frios, congelados, bebidas, produtos de limpeza, higiene e perfumaria Embalagens e temperos Destaque Embalagens, tudo no atacado e varejo Rua Reinaldo Jacobina Vieira 393, em frente à Feira Livre Na Casa Feitosa, a loja que é referência em Jacobina e região Você pode deixar o seu lar ainda mais aconchegante e completo Além de uma variedade incrível de tecidos, cama, mesa e banho Você vai se encantar com a nossa linha completa de utilidade extramontina Jogos de panelas e uma refinada coleção de roupas íntimas E não para por aí, este mês estamos com promoções imperdíveis Leve uma toalha de banho fofinha por apenas vinte e cinco reais E um conjunto cobre-eleito casal dupla face com porta-travesseiro por apenas setenta e nove e noventa Venha nos visitar no Calçadão de Jacobina E fique por dentro das novidades seguindo o nosso Instagram Telezap setenta e quatro nove noventa e um zero oito noventa e dois vinte e cinco Casa Feitosa, você merece esse carinho Mãe, a vida nos presenteia com pessoas maravilhosas Parabéns como você Que ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional Parabéns pelo seu dia Feliz Dia das Mães Sonatula Em prol do social Pré-candidato a vereador A Verdes Mães acaba de fechar a maior negociação em pisos É o feiral dos meses da Verdes Mães De primeiro a vinte e nove de abril Pisos É vestimentos Porcelanatos e argamassa com descontos incríveis Lojas em Capim Grosso Jacobina e Senhor do Bonfim Globo Verdes Mães O lugar certo da economia Em momentos desafiadores da vida Quando a dor da perda nos atinge Queremos que saiba que pode contar Com uma funerária Pac-San Marco Para oferecer todo o suporte necessário Com planos a partir de trinta e um reais e sem limite de idade Garantimos assistência vinte e quatro horas em caso de falecimento Além da dedicação na hora do luto Os associados do plano Pac-San Marco Usufruem de benefícios exclusivos Descontos em clínicas médicas Exames Ópticas E agora também em medicamentos na drogaria Maxi Farma Que integra o grupo Pac-San Marco Realizamos qualquer tipo de translado E mantemos parcerias com funerárias em todo o território nacional Se precisar de apoio Estamos à disposição nos seguintes telefones Ourolandia Setenta e quatro nove oito um dois meia noventa e um sessenta e cinco Umburanas Setenta e quatro nove oito oito zero oito noventa e cinco cinquenta e oito Miguel Calmon Setenta e quatro nove oito um onze zero oito dez Lages do Batata Setenta e quatro nove oito um três zero quarenta e quatro noventa e cinco Funerária Pac-San Marco Mais de vinte anos servindo com compaixão e respeito nos momentos mais sensíveis da vida Quando decidimos juntos avançamos cada vez mais O Cicobi Copermar convida todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária dois mil e vinte e quatro O evento virtual acontecerá no dia vinte e nove de abril a partir das dezessete horas Através do aplicativo Cicobi Mob Participe e concorra a prêmios Contamos com você Deixe o sol pagar sua conta de energia Está procurando uma empresa séria e competente para lhe fornecer e instalar um sistema solar fotovoltaico? Conheça já a Connect Cedras Cuidamos de tudo desde o projeto estrutural elétrico e instalação, homologação e lavagem das placas solares Quer investir, quer investir, mas está sem reservas? Troque sua conta de luz por um investimento financiado Onde a parcela do financiamento fica igual ao valor da sua conta de luz E aí, está esperando o que? Depois de todas essas vantagens, já ficou claro que vale a pena? Entre em contato conosco Fazemos seu pré-projeto gratuitamente Conecte Cedras Avenida Orlando Oliveira Pires, mil e sessenta e cinco, Caeira WhatsApp sete um nove nove sete zero um dezessete zero dois A Geo Comercial é sinônimo de agronegócio Adubos e fertilizantes? Na Geo Comercial tem Sementes e cebola híbrida Fernanda e Serena? Na Geo Comercial tem Defensivos e material para irrigação? Na Geo Comercial tem também Confira as promoções Lona Paracilo 20 micras 10 por 50 de 2.250 por 1.650 Lona Paracilo 200 micras 8 por 50 de 1.870 por 1.350 Motobomba Teb 7,5CV trifásica 380V De 5.250 por 4.650 Geo Comercial Avenida Raimundo Xavier Menezes 166 Telefone 74 3621 5642 WhatsApp 74 98141 9719 8,5CV trifásica 380V Construir ou reformar? Torre Alta tem Quem quer economizar? Torre Alta tem Qualidade e sortimento? Torre Alta tem Agilidade e atendimento Torre Alta tem Torre Alta Rua dos Artistas 50 No centro de Jacobina Telefone e WhatsApp 991-2544-31 Torre Alta tem Tudo para o seu negócio e pra sua casa é no Mix Mateus Ofertas válidas para Jacobina e Juazeiro Arroz parborizado Dona Ana 5,19 Café União 6,89 Peijão Carioca Supertoso 5,49 Leite em pó Piraca Anjuba 26,90 Cerveja Heineken 4,39 Mortadela Confiança Suína 7,99 Paleta Suína 14,90 Papel higiênico Velu de VIP 12,89 Sabão em pote Xan 14,90 Mix Mateus Juazeiro e Jacobina Vem com moderação Há um ano a Pan American Silver chegou ao Brasil E na Jacobina Mineração tudo ficou ainda melhor Acreditar na comunidade e nas pessoas É o que transforma essa jornada em uma verdadeira história de sucesso Nós entendemos que a nossa maior riqueza está na nossa gente Por isso agradecemos a todo o povo jacobinense pelo acolhimento e contínua confiança no trabalho da Jacobina Mineração E neste um ano de Pan American Silver no Brasil JMC Pan American Silver Temos orgulho de construir juntos essa história de ouro Jaraquá FM Noventa e quatro vírgula cinco A rádio que atravessa fronteiras Toda hora tem sucesso Toda hora tem notícias Super rádio Jaraquá FM É bom vir Senhor Faça deste microfone um condutor da verdade Mantenha-me firme e sereno para equilibrar o meu senso de justiça Direcione o meu conhecimento para produzir faíscas de esperança Não permita que me perca pelos caminhos distantes da razão Jamais deixe algum sentimento distorcer a essência do que precisa ser dito Senhor Ilumine as palavras para que elas carreguem alento Conceda-me sabedoria para falar E bastante paciência para poder ouvir Inspire-me com bons pensamentos e que eu defenda apenas o que acredito Senhor Mantenha-me seguro todos os dias na sinuosa pista da humildade Que a minha voz se faça ouvir sem frieza nem sensacionalismo Livra-me da arrogância, do medo, da vaidade e da indiferença Evite que use indevidamente a minha voz para prejudicar alguém Faça de mim porta-voz da cidadania, da credibilidade e da isenção Senhor, impeça que eu induza a pré-julgamentos ou a condenações Corrija o meu excesso de individualidade e me torne mais flexível Dá-me firmeza para eu não escorregar nas armadilhas da palavra Senhor, proteja minhas cordas vocais, ferramenta do meu ganha-pão Proteja, Senhor, a todos os meus ouvintes, razão maior do meu trabalho Notícias, reportagens, informações, jornalismo com a força da verdade No ar, levante a voz, linha direta com o povo Muito bem, gente, salve, salve a todos Bom dia, seis horas, dez minutos em Jacobina, seis e dez na Bahia Começando por aqui mais uma edição do Levante a Voz A linha direta com o povo, manhã de segunda-feira Segundo, hein? Começando mais uma semana, hein, gente? Boa semana a todos Que a semana seja de muita prosperidade, de muita saúde De muita energia Que possamos começar já esta segunda-feira Já com essas energias renovadas do final de semana Geralmente segunda-feira é um dia meio mole e tal Eu geralmente acordo, assim, com a mesma disposição De como se fosse qualquer outro dia da semana, tá? Acordei hoje, antes das cinco da manhã e tal Cheguei aqui à rádio às cinco e vinte Ainda um pouco escuro Poucas pessoas circulando nas ruas Aqui embaixo tem uma empresa O proprietário já estava abrindo também a loja Então, você vai vendo que a vida vai entrando em movimento E é bom assim que a gente já comece com esse clima, né? Porque senão a gente começa a semana meio devagar E é ruim isso, essa moleza Acaba tomando conta do seu dia, da sua semana Então, comece já o dia com alegria, com firmeza Com a energia renovada E se sentindo bem, né? Apesar de todos os percalços que todos nós sabemos E existem na nossa vida Na vida de qualquer pessoa Mas vamos seguir firmes e fortes Confiantes sempre em Deus O dia começa com vinte e três graus de temperatura A umidade relativa do ar nesse momento está em cem por cento E o vento sopra com intensidade de nove quilômetros por hora De acordo com o Instituto Clima Tempo Hoje em Jacobina Teremos um dia bem parecido com o domingo, né? A temperatura vai variar ao longo desta segunda-feira Entre vinte e três e trinta e três graus Deve garoar como garou ontem, né? Uma chuvinha, bate aquela chuvinha Aí você, de repente Poxa, vai chover forte, né? E daqui a pouco para, né? Aquela chuvinha rápida E alguns pontos chove, outros não A umidade relativa do ar varia ao longo desta segunda-feira Entre cem e cinquenta e oito por cento Hoje o sol nasceu às cinco horas e quarenta e seis minutos Previsão para se pôr às cinco e trinta e sete Dezessete e trinta e sete Esta mesma previsão se estende para outros municípios da nossa região A exemplo de Vazenova Ourolandia Omburanas Mirangaba Caen Saúde Caldeirão Grande Capim Grosso São José do Jacuípe Mairi Vazia da Roça Vazia do Poço Tapiramutá Piritiba E Miguel Comor Hoje dia quinze de abril Estamos a duzentos e sessenta dias do final do ano dois mil e vinte e quatro Hoje é comemorado o dia mundial do desenhista É dia também do mundial do ciclista Alô, Júlio César Vilas Boas Julinho, o maior ciclista da Bahia Hoje é dia do desarmamento infantil Do desarmamento infantil Feriado municipal em São Francisco Em Santa Catarina Emancipação Política Em Rio do Sul Também em Santa Catarina Anhembi, São Paulo Jales, é outra cidade de São Paulo Mata de São João Aqui na Bahia Hoje é dia nacional de conservação do solo Hoje também a cidade de Acarap Ceará aniversaria também E Graça no Ceará também está aniversariando no dia de hoje Hoje com o meu dia internacional do ciclista A data comemorada aí pelos ciclistas do mundo inteiro E vamos aos fatos que marcaram o dia de hoje Na história mundial O dia quinze de abril Levante a voz Levante a voz Levante a voz Esporte 6 e 15 em Jacobina No dia quinze de abril do ano 769 Aconteceu o concílio de Latrão Terminando E termina Condenando o concílio de Heréia Essas decisões Foram decisões Que refletiram muito Especialmente na história Da igreja católica Também nesta data Em 1581 Em Portugal Filipe II A Espanha torna-se rei de Portugal Como Filipe I Ao ser reconhecido como tal Pelas cortes de Tomar Lembram que Durante um bom período Portugal ficou sobre A regência da Espanha Houve aqueles casamentos Todos combinados Aí um rei morria Sumia a esposa Que era espanhola Aí já vinha um filho Enfim Aí Portugal ficou Sob a égide espanhola Durante um bom período Né Com várias fases Nós tivemos aí Especialmente ali Entre o século XV Século XVI Por aí Na data de hoje Também Em 1840 A sociedade promotora Da maioridade Foi fundada no Rio de Janeiro Pela antecipação Da maioridade De Dom Pedro II Do Brasil Dom Pedro II Tinha apenas 14 anos E aí ele foi Considerado maior Para poder Regir o trono Brasileiro Como imperador Do Brasil Também na data De hoje Em 1940 Os aliados Iniciam um ataque A cidade norueguesa De Navic Então ocupada Pela Alemanha nazista Na data de hoje Também em 1947 Racismo nos Estados Unidos Fim da segregação racial No beisebol Um dos esportes Mais populares Daquele país Com o atleta Afro-americano Jake Robson Estreando Na Major League Baseball A liga principal De beisebol Dos Estados Unidos Pelo time De beisebol Do Brooklyn Dodgers Também nessa data Em 1955 O restaurante McDonald's Data da sua fundação Com a abertura De um restaurante Franqueado Por Roy Croc Em Displanes Nos Estados Unidos Tem um documentário Sobre esse A história do McDonald's É muito interessante O cara Foi genial E depois ele Acabou Vendendo A patente dele Do McDonald's Vendeu E Enfim É bem interessante Essa história Em 1971 Assassinado em São Paulo O empresário Reni Albert Bollisen Da Ulta Graz Acusado De financiar A operação Bandeirantes Uma operação Que aconteceu Durante o regime Militar Em que pessoas Eram Executadas E esse empresário Acabou sendo Assassinado Em 2004 Do Brasil O exame Nacional Desempenho Dos Estudantes É criado Pelo governo Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva E substituiu O exame Nacional De cursos Também Na data De hoje Em 2019 Incêndio De grandes Proporções Atinge A Catedral De Notre Dame Em Paris Esses são Os fatos Que marcaram O dia de hoje 15 de abril Na história Mundial Levante a voz Jornalismo Com a força Da verdade Abraçando a você Que está em Jacobina Você que está nos municípios Da nossa circunviziança Muito obrigado a todos Pela audiência Obrigado pelo carinho É isso aí gente É o ano da melancia Né rapaz Vocês viram aí Como as roças Estão produzindo melancia É Está tendo muita melancia É De sede Ninguém morre Nada disso Melancia mata sede Né Agora não mata Muita sede Não Porque você chupa Melancia Você enche a barriga Mas a melancia Ela é doce Né E fica com aquela sensação De que é tomar um pouco De água Eu estava conversando Com um amigo Ontem Que Antigamente Quando eu era garoto Eu saia para caçar E às vezes já tinha passado O período da melancia Né E passava assim Dois, três meses E você estava ali Caçando Nambu E tal Naquelas Campos de sisal Naqueles pastos Enfim Até Dentro de algumas caatingas Enfim Mas principalmente Aquelas capoeiras E você de repente Entrava no mato Ali e tal E ia caminhando Descobri sabe o que? Um monte de melancia As melancias Ali embaixo Do capim Ficavam conservadas Preservadas E você estava com fome Imagine Fome Sede Encontrava uma melancia Imagina gente Geladinha Protegida pelo capim Ficou ali E ela A natureza Preservou A melancia Se você colocasse Se ela tomasse sol Ela já estragava logo Mas não Ali ficou protegida Então você já deve ter Acontecido isso com vocês Né Então Ele me contando Realmente A quantidade De melancia Que está tendo Nas roças Porque quem plantou Melancia Está tendo agora Uma quantidade enorme Porque a chuva Bateu certinho Chegou a chuva E aí não faltou mais chuva O tempo vem sendo propício Faltou Foi Como eu disse A semana passada Aqui na sexta-feira Foi apoio Foi apoio Governamental Para que as terras Fossem aradas Preparadas Para que viesse a semente Para que viesse o apoio Dos técnicos Agrícolas Enfim Toda a estrutura Que a gente já teve No passado Vocês sabem Vocês sabem Que nós tínhamos Aqui em Jacobina Toda uma estrutura De técnicos Agrícolas Que acompanhavam Essas propriedades Você tinha O Banco do Brasil Que financiava A agricultura Era muito dinheiro Que circulava Ontem eu estava vendo Uma matéria De 86 Por acaso Eu estava vendo No Youtube E apareceu Um jornal nacional De 86 Eu fui assistir Aí tem uma matéria Falando aqui Da Agrovale Na região de Juazeiro Na época montando Uma estrutura de usina Para produzir Açúcar e álcool Só no corte da cana No recolhimento da cana Sabe quantos trabalhadores Foram contratados? 2 mil trabalhadores 2 mil trabalhadores Ou seja O campo gera emprego O campo gera emprego Ah, mas o povo Não quer trabalhar mais Não quer o que, gente? Quem é que não quer trabalhar? Você trabalhar E chegar no final de semana Você ter seu dinheiro Você ter lá Seus 500, 400 Mil reais no bolso E chegar no final do mês Ter seus 5 mil aí Tem gente que faz isso Poxa Quem não quer ganhar dinheiro? Claro que quer Falta oportunidade Entendeu? O problema é que Falta oportunidade Então Nós estamos com a sociedade Assim Meio travada Meio estática Sem muitas alternativas Porque nós paramos A atividade rural Gente Ela está muito reduzida Vejam a quantidade De propriedades Nós temos aqui No entorno de Jacobina Você passa nessas propriedades Sem o que? Absolutamente nada São propriedades que estão aí Passando tempo Mas deixaram de ser produtivas E nós estamos precisando de alimento O mundo está precisando de alimento Olha aí a guerra Essa guerra aí que é uma bobagem Mas que pode gerar um conflito de grandes proporções O Irã atacando Israel Mas vocês viram que Israel está preparado E vamos ter retaliação Com certeza Israel nunca foi deixar barato Vocês vão ver que vai acontecer Israel também pode ter exagerado Quando atacou ali aquela embaixada na Síria Que matou inclusive Uma liderança Do Irã Daqueles que formam Que integram Que lideram A guarda Aquela guarda Não sei se é guarda revolucionária Mas é uma guarda Que protege O presidente do país Que é um ditador Nós temos lá Uma teocracia Estabelecida no país Desde 79 E é um país Onde não tem democracia Onde as mulheres São extremamente Humilhadas E vivem uma situação Realmente muito difícil Mas Israel Tem bala na agulha Podem ter certeza disso Israel tem bala na agulha E não tem medo De usar A bala que tem na agulha Tem muita gente Ali no Oriente Médio Cortando o prego Por quê? Porque a economia Vai por água baixa Você acha que a Arábia Saudita quer guerra? Você acha que o Catar Quer confusão? Não quer essa porquê? Porque esses países Vivem da venda de petróleo Mas estão percebendo Que o petróleo Está acabando E eles buscam O que hoje? Turismo O turismo é hoje Um dos viés Para o fortalecimento Da economia Então eles não querem Confusão A cabeça é outra Olha o Iraque Você tem ali do lado O Irã Que continua fechado Um país fechado Onde as pessoas Não tem acesso A informação Só a informação Governamental Mas nós temos ali do lado Já o Iraque Já é um país Que já está se abrindo Para o mundo Então gente Não tem volta Não adianta Que esses regimes Ditatoriais Eles não vão Muito longe Daqui a pouco Vai ruir O regime ditatorial Lá da Coreia Do Norte De Cuba Hoje nós temos Uma democracia Disfaçada Na Coreia Perdão Na China Porque a economia Houve uma prosperidade econômica Mesmo assim Existem pessoas Que trabalham 16 horas Há um trabalho Muito puxado Você vê que Quem é Qual é o brasileiro Que quer ir trabalhar Na China O cara quer ir trabalhar Nos Estados Unidos É na Europa Mas ele não quer ir para a China Porque sabe que lá Ele vai entrar 5 da tarde 5 da manhã E vai sair 6 da tarde 18 horas Até 7 da noite De pé enfiado Trabalhando duro Você tem meia hora Para o almoço E acabou E é voltar ao serviço Você trabalha Por produtividade Tem que correr mesmo Então É um país Onde as pessoas Trabalham E trabalham duro Muito duro O mesmo É um país Que vem prosperando Que vem crescendo É o país Que mais cresce No mundo É a China Mas Quem nasceu Em um país Como o Brasil Um país democrático Onde você acorda Hoje Não vou trabalhar Hoje não Hoje vou ficar em casa Vou ligar para o meu patrão Eu vou pegar Eu vou ali pegar Um atestado médico E chega lá E apresenta E de boa Isso acontece no Brasil Gente Esse país É maravilhoso Claro que isso Banaliza também E deixa A nossa imagem Um pouco arranhada Como se fosse Uma população Que não está nem aí Por exemplo A imagem que se tem Em Salvador Fora Aqui do Nordeste É uma imagem De que O sotorapolitano Não gosta de trabalhar Mas Olha Cinco horas da manhã Hoje tinha Gente em Salvador Trabalhando E pessoas Movimentando a cidade Claro que tem Uma parte Da população Que vive Na maresia Mesmo na pobreza Na dificuldade Mas prefere Levar aquela Vida Que Deus Deu E que Deus Dá E pronto E vai por aí Como diria a música De Gilberto Gil Muito bem A partir desse instante Você pode interagir Conosso Já sabe Tem um problema Na sua rua No seu bairro Onde você mora Quer cobrar Do prefeito Da prefeita Do vereador Do secretário Do líder Comunitário Então liga pra gente 3621-7474 Esse é o telefone Principal da Rádio Araguá Esse número Ele também É um WhatsApp Então com ele Você pode enviar Sua mensagem Via WhatsApp 3621-7474 Conta pra gente Como é que foi Seu final de semana Como é que são as coisas Por aí Mande seu áudio Mande sua participação Porque o canal Já está liberado Pra o ouvinte Interagir conosco A geocomercial É sinônimo de agronegócio Adubos e fertilizantes Na geocomercial tem Semente, cebola Híbrida e Fernanda Na geocomercial tem Defensivos, material Pra irrigação Na geocomercial Tem também Confira as promoções Lona para silo 200 micras 10 por 50 De 2250 Por 1650 Lona para silo 200 micras 8 por 50 De 1870 Por 1350 Motobomba Teb 7.5 Cv Trifásica 380 watts De 5.250 Por 4.650 Geocomercial Avenida Raimundo Xavier Menezes 166 Telefone 74 121-5642 Ou no zap 749-8141-9719 6.28 em jacobina 6.28 na Bahia A rádio Jaraguá FM Foi eleita a melhor rádio jacobina Em 2023 É o prêmio destaque empresarial Promovido pela associação comercial de jacobina Através direção direta Muito obrigado a todos Por escolher a Jaraguá Como a melhor rádio da cidade Agora 6.28 Vamos pelo zap Vamos lá gente Pelo zap Bom dia João Bom dia da Silva e ouvintes Completou 10 meses Que foram feitos 2 extensões de rede De energia Para o povoado De queimada velha Aqui em jacobina E a prefeitura Nunca fez a sua obrigação De colocar os braços E as lâmpadas Aí eu pergunto Cadê os vereadores De Cachoeira Grande Da mesma forma Foi aqui para o bairro Vila Feliz Rua Laranja Foi feita uma extensão De rede de energia Colocou-se 7 postes E a prefeitura Nunca fez a sua obrigação De colocar os braços E as lâmpadas Aí eu pergunto Bairro Vila Feliz Tem liderança comunitária Tem presidente De bairro Ou de associação Eu acredito que não Eu quero chamar a atenção Dos senhores vereadores Porque a Câmara de Vereadores Aqui de jacobina Recebe 1 milhão e 47 mil De reais por mês Que dá um total de 12 milhões 564 mil De reais por ano E desses 17 vereadores A média de 5 vereadores Tem que ser renovados Os seus mandatos Mais 12 A população de jacobina Tem que passar O rodo Porque eles estão Defendendo somente Os interesses dele E não os interesses Da coletividade E o meu nome é Adeilto Cruz Agora 6 e 30 Manda um abraço Aí os nossos semeadores L. Janis Bento L. Novo vai ser A Luciana Cruz Santana Da Pedra Branca Rita de Cássia Bairro Jacobina 4 E Maria Da Natividade Bairro Jacobina 3 São semeadores Aqui da Jaraguá Muito obrigado Seja você também Um semeador 6 e 30 O bioamargo Original Laranja Ele auxilia no combate As alergias Má digestão Azia Gastrite Osra Refluxo Queimação no estômago Você que tem boca amarga Mal Tome o bioamargo Original Laranja Se sinta aliviado É depurativo do sangue Por fazer essa desintoxicação Do seu organismo Você fica livre da diabetes Controlando o açúcar No sangue Combate a gordura No fígado Amar Circulação A enxaqueca Colesterol alto Aço duro Que é elevado Que é evitar a inflamação Na próstata O bioamargo Original Laranja É composto com a casca Laranja Margo Uma fruta da floresta amazônica Em que os índios usam Para todo tipo de doenças Inflatórias Tais como febre Imunidade baixa Gripes e outros É um chá 100% natural E o único 550 ml Consumiu o bioamargo Original Laranja É a certeza de saúde Para o seu organismo Manda um abraço a todos Aí em Lages do Batata O distrito que mais cresce Em toda a Bahia Lages do Batata Ontem eu estava conversando Com um empresário De Salvador Que esteve em Lages do Batata Rapaz Lages do Batata É uma cidade Realmente Está se transformando Em uma cidade É um lugar que tem Tudo que você possa imaginar Lages do Batata É impressionante O crescimento Desse distrito O próximo prefeito A próxima prefeita Vai ter que ter Uma atenção muito especial Com o Lages do Batata Especialmente na área De infraestrutura Porque Trata-se de um distrito Que cresce muito Muito mesmo É um distrito Que precisa também Se buscar atrair Investimentos Empresas que possam Se instalar Porque está Estratégicamente Bem localizado Numa rodovia Ou seja O acesso é muito fácil É uma região plana Então tem tudo Para crescer Então conversando ontem Com um empresário Que está Pensando em comprar Umas terras Aqui na região Para fazer investimento E ele ficou assim Muito encantado Com a estrutura Que o distrito De Lages do Batata Oferece Então parabéns A Lages do Batata Por estar pensando Grande Crescendo Comércio forte Movimento A noite Movimento Durante o dia Final de semana Movimentado Comércio movimentado E um lugar Só cresce assim Gente Só cresce Se você Tem a compra E tem a venda Não adianta Você estar Num lugar parado Estático Não vai Não vai funcionar Entendeu? Porque você vai Ficando naquilo ali Vai diminuindo E você não cresce E não vai para lugar nenhum Então se você tem Perspectiva de crescer Tem que realmente Buscar o caminho Da prosperidade Agora 6h33 Vamos lá pelo zap Bom dia João Batista Bom dia Dabar Bom dia Bom serviço Para vocês Um dia abençoado Para vocês E família Todos os ouvintes Meu abraço Aqui do sertão Baiano O sol hoje Está com o cara Que vai ser quente Nasceu vermelho E já está queimando Esta hora Abraço a todos É isso aí Cuidado com a onça Cuidado com a onça Cadê a jiboia Nessa região Tem muita jiboia Você sabia Aquela região ali De pedra vermelha De barra Lá de trincheira Ali perto Perto de Canabrava Aquela região toda ali Ali aparece muita jiboia Entendeu Você tem que ter cuidado De repente você está dormindo Teve um amigo meu Que foi caçar Quando ele acordou Uma jiboia Que tinha engolido Uma parte da perna Entendeu Ele olhou Rapaz que perna pesada é essa Começou a levantar Quando ele era a jiboia Que tinha engolido Uma perna dele Mas deu sorte Que foi só a perna Ele puxou uma faquinha Que estava aqui Deu um cortezinho Na cabeça da jiboia E a jiboia Abriu a boca Botou a perna para fora E saiu correndo Vocês acreditam nisso 6h34 Vamos lá gente Bom dia João Batista Bom dia 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 6h34 A gente sabe porque a dona de casa Prefere fazer suas compras No faça-feira O supermercado Que é o mais barato da cidade Muito mais perto de você Tem faça-feira Na Caeira No Largo do Ode de Julho Na Praça do Garimpeiro Faça-feira O supermercado Tem uma imensa variedade de produtos Bebidas quentes E geladas Refrigerantes Gêneros alimentícios Matéria de limpeza Cosméticos Perfumaria Utilidades por lá no seu dia a dia Faça como a maioria Faça suas compras Gastando muito menos Vênia para o faça-feira 6h35 em Jacobina, Bahia Bom dia Bom dia Bom dia João Batista Estou aqui Já ligado Assistindo a Jaraguá FM de Jacobina Aqui do Pauferro do Paraíso Segunda-feira Nubrado Qualquer momento pode cair Já está nublado lá no Paraíso Toró, né João? Então bom dia aí A Zeca do Paraíso Antônio Luzinha Aqui do Pauferro do Paraíso Antônio de Dindina Aí do Enxu E dá um bom dia Osvaldo Locotô Aí do Paraíso Estive com ele ontem Estava conversando mais dele Não pede seu programa, viu João? Ele não pede seu programa pra nada Dá um bom dia A Noel Amaro Do Paraíso também Que não pede seu programa, né? E dá um bom dia Pessoal da Tapepô Saracura Fazenda Manoel Rodrigo Caraíba A galera do Salaminho E a galera da Vaginha, né? Também, né? Que não pede seu programa Que falaram ontem Que assiste seu programa Show de bola, viu João Batista? Bom segunda-feira Bom trabalho pra você, viu João? Que tá falando Que o Deus é Jesus Aqui do Pauferro do Paraíso Tô aqui de Rádio Ligado Assistindo Você ao vivo Valeu João Batista Valeu, um abraço pra vocês aí Todos do Paraíso O Distrito do Paraíso Um abraço pra vocês, gente Obrigado pelo carinho da audiência Agora são Seis horas mais Trinta e seis minutos Em Jacobina Seis e trinta e seis Na Bahia Seis e trinta e três Na Bahia Lembrando o seguinte Atenção, Jacobina Em região A hora De renovar O seu guarda-roupa É agora Vamos aproveitar As promoções Que Valnex Tá colocando pra você, hein? Você pode comprar Um guarda-roupa Três portas Por apenas Trezentos e noventa e nove Barato, não é isso? E pode dividir ainda Em dez parcelas De trinta e nove, noventa Fica fácil Você todo mês vai lá Paga trinta e nove, noventa E vai ter um guarda-roupa Na sua casa, não é bom? Olha que maravilha Tem guarda-roupa Quatro portas Por apenas Quatrocentos e trinta e nove Um guarda-roupa Quatro portas Você vai pagar Em dez parcelas De quarenta e três, noventa Todo mundo dá pra pagar, ó Todo mês vai lá Quarenta e três, noventa Paga a sua parcelinha E também tem um guarda-roupa De seis portas Por quinhentos e noventa e nove Mas você pode dividir Em dez parcelas De cinquenta e nove, noventa Então corre pra aproveitar A loja de Valnei Valdei Mostra Fica ali em frente ao SAC É o melhor ponto Pra você encontrar, né? Sabe onde é o SAC? A agência do SAC Na Francesco Rocha Pires É ali em frente ao SAC O telefone é o Três, meia, vinte e dois Quarenta e seis, oitenta e dois Vamos lá no Zap João Bom dia Bom dia Primeiro lugar, João Quero deixar minha solidariedade Pra família do jovem Jonathan Que faleceu nesse sábado Que Deus possa estar confortando A família dele Dando força Em segundo, João Quero deixar aqui Minha indignação Ao SAMU Foi quase meia hora Pro SAMU chegar aqui Ligamos Pro SAMU e nada Eu liguei Quando atendia Ficava mudo Minha irmã tentou ligar Ligamos pra vários órgãos Eu liguei pra polícia Pra poder vir A polícia Me deu um outro número Eu liguei Atenderam Disseram que era do SAMU Porque eu liguei Eu falei pra polícia Que tava demorando demais Pro SAMU chegar Me deu um número 361 Alguma coisa Eu liguei Nem sabia de onde era Aí pediram Quando atenderam Disseram que era do SAMU Passei O que tava ocorrendo aqui Que um rapaz Tinha sido Acidentado gravemente Tava perdendo muito sangue Aí quem me atendeu Falou bem assim Quem foi que lhe deu Esse número aqui Falei que era da polícia Foi a polícia Que tinha me dado Esse número aqui É do administrativo Eu falei Senhora A pessoa tá perdendo muito sangue Eu já lhe falei Que é do administrativo Eu desliguei o telefone Que eu vi que ela não ia resolver É absurdo né gente Tentamos ligar pra 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 Guarda Municipal Foi Uma das últimas coisas Que a gente fez Foi ligar pra Guarda Municipal E foi o que primeiro chegou O SAMU Demorou muito João Não é a primeira vez Que eu ligo pro SAMU Pra tentar Ajudar outra pessoa Tinha um senhor Há poucos meses Passando mal lá na feira Demorou demais João A gente aqui Jacobina Tá a merced De ir a ser Se fosse um caso De poder salvar essa vida E essa vida Perder nesse meia hora Esperando o SAMU Até quando Jacobina vai ficar Nessa situação Dependendo de ir a ser Até quando Essa é a minha revolta João Mas eu peço a Deus Que Deus dê força A essa família É triste né gente Você vê a falta De sensibilidade De alguém Que atende um telefone E alguém relata Que acaba de acontecer Um acidente Que tem uma pessoa Ferida Gravemente ferida A pessoa Tá perdendo sangue Precisa ser socorrida Com a máxima urgência E a pessoa Do outro lado Não tem a sensibilidade De dizer assim Pronto Olha Esse telefone Não é o telefone Do SAMU É um telefone Administrativo Mas eu vou agora Acionar aqui O pessoal Para ir para esse local Urgente Tá Esse não é o telefone Mas eu vou agora Nesse momento Fazer Uma ligação E vou pedir Para dar o suporte Para a senhora Porque se a polícia Passou É porque a polícia Já utilizou Esse telefone Em algumas circunstâncias Porque se fosse Talvez um policial Um oficial Da polícia militar Que tivesse ligado O tratamento Fosse outro Eles teriam medo De falar O que falaram Para a senhora Mas a falta De sensibilidade No serviço público Me assusta E eu já disse a vocês Me assusta Quando eu vou Numa repartição pública Eu vou com as pernas Trêmulas Porque eu não sei O que eu vou receber Como é que eu vou Como é que O que é que vem Lá do lado De dentro do balcão Qual é O tipo de atendimento Porque é horrível Parece que é um pessoal Todo infeliz Parece que é um povo Que não tem felicidade No coração Amanhece com problema Entendeu Você não chega Não olha no seu rosto Não pega na sua mão Não lhe cumprimenta É uma O serviço público É muito ruim O tratamento É desumano Gente E não vem dizer Que isso é mentira Não Procura o serviço público Só quem diz Que isso não é verdade Quem não usa o serviço público Vá no serviço público Saia como cidadão Não vá lá com carteirada não Se eu chegar lá E dizer assim Quem está chegando aqui É João Batista da rádio Todo mundo corre Eu nunca dei uma carteirada Em Jacobina Nunca Em lugar nenhum Nunca usei Minha profissão Entendeu A minha imagem De pessoa pública Para levar Vantagem Tem vagabundo Na minha profissão Que tem muito vagabundo Também na minha área Que usa isso Que usa Um microfone Ou outra coisa Para levar vantagem Comigo não E eu desafio Desafio aqui Na Bahia E no Brasil Em qualquer parte do mundo Alguém ligar para cá E dizer que eu já Utilizei a minha atividade profissional Para tirar algum proveito Qualquer um Tem gente que faz isso Tem Tem mau caráter Na nossa profissão Tem como Portanto a profissão Tem muito mau caráter Infelizmente Agora uma pessoa Ligar Para um órgão E alguém atender Mesmo sendo Administrativo E a pessoa Disser assim Olha gente Tem uma pessoa Aqui morrendo Precisa vir O SAMU A senhora ligou Errado Aqui é do Administrativo Isso é um absurdo Gente Você tem que Acabar com isso Entendeu Prefeito Tiago Dias O senhor tem que Urgentemente Ligar para o governador E botar a central Do SAMU Em Jacobina Você tem poder Para isso Se eu tenho Um deputado forte Tenha um deputado forte Faça isso Essa semana Exija do governador Que a central Do SAMU Seja em Jacobina Depender De Irecê Gente Imagine só Imagine se Bomfim vai depender De Irecê Imagine se Itaberaba Vai depender De Irecê Nós é que ficamos Na dependência De todo mundo Jacobina É uma cidade Que precisa Voltar A ter altivez A se respeitar Eu estava vendo Os números aqui Jacobina É uma das cidades Com o melhor Potencial econômico Do estado Jacobina Tem a maior Arrecadação Em termos de mineração É a nossa gente O maior Cefém da Bahia Sai de Jacobina Porra E essa cidade Não é respeitada Pelos governos Tudo vai para ali Para acolá E a gente fica Dependente É um absurdo Isso Se essa aqui É a capital Da região Se é a cidade Matriz Tinha que estar Tudo concentrado Em Jacobina Para Jacobina Atender bem Mirangaba Para Jacobina Atender bem Miguel Comor Para Jacobina Atender bem Vazenoba Ourolande Ourolande Omburanas Capim Grosso Mas não A gente fica refém De outro município Que está distante Que tem sua realidade lá Que não é nossa realidade Então isso me revolta A insensibilidade Desses serviços Que são serviços públicos Deveriam ser exemplares Quando você ligasse Para um serviço público Teria que ser A melhor qualidade Possível Mas é cultura nossa Eu lamento profundamente Nós tivemos a morte Desse rapaz Jonathan Lima Esse rapaz Era um rapaz Muito querido Na comunidade Um rapaz De boa família E que infelizmente A gente sofreu um acidente Ainda não sabemos As circunstâncias Tem até um vídeo Aqui do acidente Me parece que ele bate Num quebra-molas O capacete voa Ele perde o controle Numa curva E acabou vindo a óbito Nesse acidente No bairro da Caeira Um final de semana Muito triste Para a família Para os amigos Conversei com várias pessoas Que eram amigos Que são amigos da família Que eram amigos de Jonathan E todos realmente muito tristes Com essa fatalidade Com esse trágico acidente Que aconteceu Neste final de semana Em Jacobin E aí a gente ouve Esse relato Também Dessa situação De falta de um atendimento Adequado Porque Quem sabe se esse rapaz Se tivesse chegado ali O SAMU Tivesse colocado Os equipamentos Enfim Tivesse dado Os primeiros atendimentos Esse rapaz Não poderia ter sido salvo Mas morreu lá No local Infelizmente Agora são Seis e quarenta e cinco Tem intervalo comercial É bem rapidinho Rapidinho Voltamos em instantes Aqui com O Levante a Voz A linha direta com o povo Na Ômega Informática Temos uma ampla variedade De produtos e serviços Para computadores Notebooks E celulares Tudo em um só lugar Oferecemos vendas E assistência técnica Especializada Além de soluções Completas em CFTV Desde DVRs Intelbras E marcas alternativas De câmeras de segurança Não perca Nossa oferta exclusiva Receptores da nova parabólica Por apenas duzentos e cinquenta reais Com garantia de acesso A todos os canais livres Sem necessidade de atualização De cadastro ou internet Visite-nos na Travessa Orlando Oliveira Pires Ao lado do posto BR da Praça Contato Sete e quatro Nove Oito um Cinco três Vinte e nove Zero meia Ômega Informática Sua tecnologia Em boas mãos Pra você da Bahia O que é um governo presente? Pra mim é um governo Que botar água dentro da minha casa Pra mim e pros meus filhos É, dona Maria Governo presente É aquele que leva água de qualidade Para mais baianos Com o novo sistema de abastecimento de água De Jacobina É o governo Que investe na educação Com a nova escola de tempo integral De Antônio Gonçalves E com o Bolsa Presença Garantindo alunos na sala de aula E cento e cinquenta reais por mês Para as famílias Não é, dona Sônia? É um alívio Porque eu sei que meus filhos Estão guardados Em uma estrutura boa Em um ambiente bom Segurança É o governo da ampliação Dos serviços de saúde Das foliclínicas de Jacobina E Senhor do Bonfim O mesmo governo Da parceria Bahia-Brasil Abrindo caminhos Para o desenvolvimento do Estado Com quarenta e cinco quilômetros De estrada requalificada Entre Rimanso E Campo Alegre de Lourdes E a pavimentação Da BR-020 Até São Raimundo do Nato Na divisa com Piauí Beneficiando dois milhões de pessoas Porque na Bahia É assim Pega o V no presente É futuro pra gente JP Vidros e Esquadrias Sua solução em vidros temperados Incolor, fumeio comum Temos portas, janelas, box e espelhos com LED Esquadrias em alumínio customizadas Portões basculantes Portão social E portas ACM Atendemos pequenas e grandes empresas Em um ambiente espaçoso Com profissionais qualificados Com equipamentos de qualidade Estamos ao lado do conjunto Vivendas da Lagoa Na rua Constantino Bispo Duzentos e cinquenta e nove Catuaba Contate-nos pelo WhatsApp Setenta e quatro Nove Oitenta e oito Cinquenta e seis Noventa e cinco Cinquenta e cinco JP Vidros e Esquadrias Transformando ideias Em realidade Não para de crescer O número de planos Credenciados A Tesla Imagem Queremos o melhor Para a sua saúde E por isso Estamos felizes Em anunciar a chegada De novos planos de saúde Agora os pacientes Da Unimed E do Rap Vida Também já podem Agendar os seus exames Na Tesla Imagem Estamos comprometidos Em oferecer Cuidados excepcionais E esses novos planos Refletem nosso compromisso Contínuo Com o seu bem-estar Equipamentos de ponta Estrutura diferenciada Serviços de qualidade E uma equipe de médicos Radiologistas Especialistas A disposição Para você E toda a sua família Estamos atendendo Pacientes particulares E de diversos planos De saúde Precisando realizar exames De ressonância magnética Ou ultrassom Entre em contato Conosco Para agendar E realizar seus exames Com alta tecnologia Conforto E segurança Para você e sua família Tesla Imagem Sua saúde é nossa prioridade Agende já o seu exame Rua Melchior Dias 44 Centro Jacobina Bahia Telefone 74 3621 2327 WhatsApp 74 999 31 6716 Minuto do Agro Você conhece o projeto Forrageiras para o semiárido? É uma ação do Senar Em parceria com a Embrapa Que busca ajudar Os produtores rurais Da região A produzir mais E melhor Unindo conhecimento E tecnologia Para buscar plantas Mais adaptadas ao clima Para alimentar os animais Na Bahia O projeto conta com Três unidades Em Baixa Grande Em Ipirá E Itapetinga Na etapa atual Bovinos E ovinos de corte São colocados em pastos Junto com as forrageiras Escolhidas Na fase anterior De pesquisa Com o projeto Vai ser possível verificar Quais dessas plantas Suportam melhor As condições climáticas Do semiárido E ajustar o sistema De produção local A realidade do produtor Descubra você também Como ser mais produtivo No campo Fale com o Senar Bahia Pelo WhatsApp Através do número 719-9959-4796 Vou repetir 719-9959-4796 Rádio Jaraguá Rádio Jaraguá Gospel FM 94.5 A Geocomercial é sinônimo de agronegócio Adubos e fertilizantes? Na Geocomercial tem Sementes e cebola híbrida Fernanda e Serena? Na Geocomercial tem Defensivos e material para irrigação? Na Geocomercial tem também Confira as promoções Lona Paracilo 20 micras 10x50 de 2250 por 1650 Lona Paracilo 200 micras 8x50 de 1870 por 1350 Motobomba Teb 7,5CV trifásica 380V De 5.250 por 4.650 Geocomercial Avenida Raimundo Xavier Menezes 166 Telefone 74 3621 5642 WhatsApp 74 981419719 O plano Vida Familiar Tem uma abrangência regional Proporcionando aos seus associados Uma ampla linha de serviços Cobertura total para 20 exames laboratoriais Empréstimo de equipamentos ortopédicos Cobertura de 100% para prestação de serviços funerários E parceria com funerárias de Salvador Plano Vida Familiar Cobrindo todo o município de Jacobina E municípios da nossa micro região Solicite um representante Ligue e seja mais um associado Ao plano Vida Familiar Com a credibilidade da funerária jacobinense Plano Vida Familiar Rua Direita 2 de Julho 133 Centro Telefone 74 3621 2290 Atenção criadores Estamos ganhando a luta contra a afitosa Este ano Todo rebanho bovino e bubalinos da Bahia Serão obrigatoriamente vacinados contra a afitosa em abril Se todo rebanho bovino e bubalino for vacinado E a geolocalização das propriedades for concluída A Bahia poderá ser o primeiro estado do Nordeste A obter o status de livre da afitosa Sem vacinação agora em 2024 Na Casa da Fazenda Você encontra medicamentos Vacinas Rações Ferramentas Além de produtos para proteger E embelezar os seus pets Pelo menor preço da região A Casa da Fazenda Reduz os preços das vacinas Contra a afitosa E contra a raiva E você Conta com orientações do médico veterinário O doutor Arthur Pereira A Casa da Fazenda já dispõe das vacinas contra a afitosa Contra a raiva E contra as clostridioses Ligue 74-3621-4487 Celular 74-988-48-6590 E 9-88-48-6589 Casa da Fazenda Que fica vizinha ao fórum em Jacobina O homem do campo Que derrama o seu suor Pra cuidar da criação Sabe que tem que ter a melhor parceria Que te traga a solução Seja na indústria Comércio Construção civil No campo Até mesmo na sua casa No seu dia a dia A prevenção é a solução E a Jacosseg tem tudo o que você precisa Além de EPIs Na Jacosseg você vai encontrar uma grande opção em ferramentas Máquinas Itens para jardinagem Camping E também material elétrico e hidráulico As melhores marcas e os melhores preços estão aqui Vem na loja conferir e visite também nosso Instagram Arroba Jacosseg Jacosseg Rua Coronel Hermenegildo Número 50 Telezap 74-3621-9937 Tudo para o seu negócio e pra sua casa é no Mix Mateus Ofertas válidas para Jacobina e Juazeiro Arroz parborizado Dona Ana 5,19 Café União 6,89 Peijão Carioca Supertoso 5,49 Leite em pó Piraca Anjuba 26,90 Cerveja Heineken 4,39 Mortadela Confiança Suína 7,99 Paleta Suína 14,90 Papel higiênico Velude VIP 12,89 Sabão em pote Xan 14,90 Mix Mateus Juazeiro e Jacobina Vem com moderação Universo das Variedades Sua jornada por produtos excepcionais começa aqui Explore nossa diversidade de itens Desde material escolar e brinquedos Até utilidades para o lar e acessórios incríveis Estamos esperando por você na Avenida Manuel Novaes 163 Centro Antecipe suas compras pelo WhatsApp 74988-548397 Universo das Variedades Onde cada visita é uma descoberta Instagram Universo das Variedades 19 Arroba gmail.com Caraguá FM Noventa e quatro vírgula cinco A rádio que atravessa fronteiras Toda hora tem sucesso Toda hora tem notícias Super Rádio Caraguá FM É bom vir Levante a voz Jornalismo com a força da verdade João Batista Ferreira Agora são seis horas mais cinquenta e seis minutos em Jacobina Zé Temperos e Produtos Naturais A mais de trinta e cinco anos em Jacobina, região, com temperos mais saborosos e autênticos do mercado Além de enorme variedade de ervas medicinais e naturais Zé Temperos expõe do açafrão, do legítimo, comim e pimenta do reino de primeira E muito mais temperos na linha gourmet Zé Temperos está localizado no box cento e dez no centro De abastecimento ali próximo ao supermercado J. Teixeira Zé Temperos O tempero bom que dá gosto WhatsApp é o sete quatro nove 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 sete cinquenta e seis cinquenta e dois em Jacobina, Bahia Agora são seis horas mais cinquenta e sete minutos em Jacobina Seis cinquenta e sete na Bahia Você vai interagindo conosco Bom dia João Você está sabendo que houve uma abundância no sistema de transmissão do YouTube A gente assistia a TV só o som sem a imagem Agora quando você tira a imagem sai de sintonia Isso eu não entendi não Não entendi Você está sabendo que houve uma mudança no sistema de transmissão do YouTube A gente assistia a TV só o som sem a imagem Agora quando você tira a imagem sai da sintonia Eu não sei exatamente o que aconteceu Mas tudo bem Agora seis cinquenta e oito em Jacobina Seis horas cinquenta e oito minutos na Bahia Pelo zap aqui da Jaraguá Vamos lá gente Três vinha dois um sete quatro sete quatro Bom dia João Batista Bom dia para todos vocês da Jaraguá Que Deus abençoe Vou pedir também ao setor de iluminação Para dar um jeito aqui no velano de baixo Próximo à igreja católica Que está muito escuro Eu peço todo dia, toda hora Enquanto eu não vim botar eu não paro de pedir Muito escuro aqui Defendo a igreja católica Tem três ou é quatro lampas queimadas Abraço, um bom dia Feliz segunda-feira Renilde Velando Valeu Renilde, obrigado Olha gente, aconteceu um caso aqui em Jacobina Impressionante Está lá no Jacobina 24 horas Essa matéria Um cidadão Que mora ali Na travessa Santa Margarida Ele parou o carro O carro estava com um problema No sistema de trava Ele colocou uma pedra Eu vou mostrar aqui para vocês E Mesmo assim o carro Acabou Saindo, perdendo o controle E descendo A rua É uma rua Bem mais grave Tem outras fotos aqui Que eu vou mostrar Para você que está aí Assistindo pelo Youtube Vocês vão ver As imagens Que são E vocês vão ver A rua embaixo Olha só Olha a rua Embaixo É uma ladeira Só que tem esse piquete Isso foi a salvação Gente Porque senão Esse carro Teria Descido E Deus sabe lá O que poderia ter acontecido Vim outro carro Ou vim pessoas Ou vim gente de moto Ou invadir casas Então Foi a salvação Foram esses piquetes Aí Quando o carro bateu Capotou Vejam só Para um carro capotar Não é tão simples Mas o carro capotou Você vê que ele ia descendo Em uma velocidade Alta Forte E acabou Ficando preso Nesse piquete Aí Nessa proteção Tem outra imagem aqui Vamos subir aqui Travou aqui Subi aqui Para a gente mostrar Essa Outra imagem Do veículo Que Ficou Preso Ficou preso Ali na Naquele piquete Que tem na rua Então É uma Uma coisa interessante Aí Você vê Você passa Mas Um piquete Desse para que Olha só Foi a salvação Gente Foi a salvação Para poder Realmente evitar Que Tivéssemos um acidente Talvez até De grandes proporções Talvez até De grandes proporções Mas Graças a Deus O motorista Ainda ficou ferido Porque ele correu Para tentar Entrar no carro Olha aí Outras fotos Ele tentou Entrar no carro Para poder travar O carro Para ir ao carro E ele acabou Ficando ferido Ficou com escoriações Mas o carro Bateu aí Nessa proteção E ficou Preso Capotou Mas ficou preso Olha a outra foto Aqui É Bem feito Rapaz Isso aí Eu nem imaginava É Com certeza Isso é Isso a gente Nem tem noção Do que um negócio Desse aí Mas olha só Essa proteção Foi que evitou Que tivéssemos Tido uma tragédia Em Jacobino No sábado Olha só aí Gente Olha para essa situação Tá Então Na Ferguson Mais Uma rua bem íngreme Vocês estão vendo aí Tem uma ladeira Mas Graças a Deus Tinha Gente Na frente Esses piquetes Bem feitos Aí foi feito Deve ter sido Com muito concreto Uma coisa bem efeita Para um carro Bater e capotar Gente Não é Não é simples não Entendeu Que o carro Poderia bater e encostar Mas não O carro via com velocidade E bateu E capotou É ali Um monte de casa É Um monte de casa ali Entendeu Ninguém sabe O que poderia ter acontecido Aí gente Não sabe O que poderia ter acontecido Com essas casas aí Que estão lá Essa aqui mesmo Tá aqui ó Essas casas aqui Logo embaixo É um negócio impressionante Olha Olha que ladeira ali Olha a velocidade Que esse carro ia ganhar Descendo essa ladeira Então Uma tragédia Essa matéria Tá aí no Jacobina 24 horas Vocês podem ir lá Que tem a matéria Tem os detalhes Tem as fotos Todas lá Vocês verem que É impressionante Esse caso Que aconteceu Em Jacobina No sábado à tarde Mas graças a Deus Graças a Deus Só tivemos O motorista Que ficou com Algumas escoriações Segundo relatos De testemunhas Ele teria tentado Entrar no carro Pra poder travar E aí acabou Sofrendo essas escoriações E um outro fato Gente Foi a morte Desse rapaz Jonathan Lima Que infelizmente Perdeu sua vida Ao bater Com a sua motocicleta Contra a parede De uma casa No bairro da Caíra Eu vou mostrar as imagens Pra você do acidente Pra vocês verem Como aconteceu Esse acidente Até agora A gente está sem saber Exatamente O que aconteceu ali Se ele perdeu o controle Porque bateu No quebra-molas E o capacete voou Vocês vão ver Que o capacete vai voar Ele vai voar Antes dele bater Vocês vão ver a imagem Agora que eu vou mostrar Olha só Então Aí é no bairro da Caíra E tem uma curvazinha Então ele vai vir E vai bater Lá na parede Está vendo Ele bate lá Na parede E cai E o capacete Cai aqui atrás Então ele passa Direto Me parece que tem Um quebra-molas Aí Então foi nesse Olha lá Então ele passa Direto O capacete Vem logo atrás O capacete Fica ali Então Possivelmente Ele tenha batido No quebra-molas O capacete Soltou E aí Ele perdeu o controle Perdeu o controle E acabou realmente Atingindo a parede Não teve como fazer a curva Ele até tentou Fazer a curva Ele caiu um pouco Lá à frente Mas bateu na quina Da residência Infelizmente Veio óbito Foi esse rapaz aqui Que as pessoas Ligavam pro Sambu E depois conseguiram Um telefone E o telefone Quando eu caio lá Diz que era do administrativo Quem foi lá Quem chegou primeiro Foi a guarda municipal A guarda municipal De Jacobina Sempre Alerta Sempre pronta Pra atender Mesmo nesse caso O mais importante Seria a presença De um médico Seria a presença De uma equipe De saúde Pra poder Resgatar Esse rapaz E Tentar salvar Sua vida Então gente O acidente Você vê que ele vai passar A moto vai vir Em alta velocidade Aí vocês estão vendo Ele vai Ele perde o controle Ele não consegue Fazer essa curva E vai se chocar Com o canto Daquela residência E vai cair ali E atrás Vem o capacete Então o capacete Caiu antes Então possivelmente Deve ter sido Um desequilíbrio Ali no quebra-molas A pessoa perdeu o controle Já no quebra-molas Quando bateu no quebra-molas Perdeu o controle O capacete voou E ele não conseguiu Fazer a curva Tá Infelizmente Um momento doloroso Triste Para a família Para os amigos Né Então uma tragédia Final de semana Em Jacobina Tá gente Um final de semana Muito Mas muito triste Muito triste mesmo Com todos esses Fatos lamentáveis Que aconteceram Agora são Sete e seis Em Jacobina João Bom dia Valdemar do Rosto de Dentro João Foi eu que mandei A interrogação Para você É que até Semana passada A gente estava Ouvindo a sua TV Jacobina Aqui Como eu não fico Olhando a imagem Eu saio Boto o rádio Ligo Sintonizo Aí tira a imagem E boto ela aqui Né O celular Ficou vindo pelo celular Só que agora Hoje Para a minha surpresa É você Quando você sai da imagem Você também desaparece o som Desliga Aí eu fui testei também Que eu assisto o jornal Da Geovem Pan Tá a mesma coisa Então houve alguma mudança Aí no 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 Youtube Será que já é a briga Do Elo a música? Bom dia Vê confira aí Peça pra mim Não conferir Pronto Eu vou ver aqui Mas Eu não estava realmente sabendo Então você tem que ficar com a imagem aberta Não é isso? Permanecer com a imagem aberta Para poder escutar Para poder acompanhar o som 7 e 7 É isso? Vamos O intervalo começa daqui a pouco Tem Givanil dando um giro Ontem Vemos rodada Aliás Sábado começou o campeonato brasileiro O Bahia perdeu Rapaz O Bahia fez um gol E tomou um gol Do empate Com 25 segundos Gente Como é que pode um negócio desse? O Bahia poderia ter vencido o jogo com o Internacional Mas tomou um gol E aí depois tomou outro No final O Vitória perdeu ontem também De 1 a 0 Para a equipe do Palmeiras Os dois times baianos Estrearam perdendo Mas o Vitória sim pôs Perante o Palmeiras Um jogo feio Assistiu o jogo inteiro ontem Um jogo feio Jogo parado Hendrik Não jogou absolutamente nada E a gente não sabe Que um jogador desse Nem sempre vai jogar bem Pelé Era Pelé Pelé toda partida Jogava bem Zico jogava bem Em todos os jogos Dificilmente Zico não Não era destaque Numa partida Mas Hoje surge um garoto desse Aí já é um fenômeno Aí todo mundo O cara já ganha Milhões e milhões E milhões de dólares Mas a gente sabe Que não é bem assim Apesar de que é uma Grande promessa Esse menino 7 e 8 Tem intervalo Começando daqui a pouquinho Também tem as informações Sobre a rodada Interbair Os teu povo falando Tem o giro com os repórteres Tem informações aqui Da Prefeitura de Jacobina Logo após o nosso Break comercial Rádio Jaraguá Gospel FM 94.5 Sinta o clima Descontraído Do boteco Da Vila Itaitu Aqui você tem opções Para todos os gostos Pratos à la carte Almoço por quilo Petiscos irresistíveis E drinks especiais Refresque-se com nosso Açaí e sorvete Estamos prontos para recebê-lo De quarta a domingo Das 9 às 22 horas E às sextas Das 10 às 16 Telezap 74 99806 4398 Venha curtir bons momentos No boteco da Vila Itaitu Onde a alegria e o sabor Se encontram Tudo para o seu negócio E para a sua casa É no Mix Mateus Ofertas válidas para Jacobina e Juazeiro Arroz parborizado Dona Ana Cinco e dezenove Café União Seis e oitenta e nove Peijão carioca Supertoso Cinco e quarenta e nove Leite em pó Piraca Juba Vinte e seis e noventa Cerveja Heineken Quatro e trinta e nove Mortadela Confiança Suína Sete e noventa e nove Paleta Suína Quatorze e noventa Papel higiênico Velu de VIP Doze e oitenta e nove Sabão em pote Xan Quatorze e noventa Mix Mateus Juazeiro e Jacobina Viva com moderação Atenção clientes Da Destaque Embalagens Nas compras Acima de cem reais Você ganha um bilhete Para concorrer A uma poupança No valor de dez mil reais É isso mesmo Uma poupança No valor de dez mil reais Destaque Embalagens Tudo em gêneros Alimentícios Bomboniere Frios Congelados Bebidas Produtos de limpeza Higiene Perfumaria Embalagens E temperos Destaque Embalagens Tudo no atacado E varejo Rua Reinaldo Jacobina Vieira Trezentos e noventa e três Em frente A feira livre Deixe o sol pagar Sua conta de energia Está procurando Uma empresa séria E competente Para lhe fornecer E instalar Um sistema solar Fotovoltaico Conheça já A Connect Cedras Cuidamos de tudo Desde o projeto Estrutural elétrico E instalação Homologação E lavagem Das placas solares Quer investir Mas está sem reservas Troque sua conta de luz Por um investimento financiado Onde a parcela do financiamento Fica igual ao valor Da sua conta de luz E aí Está esperando o que? Depois de todas essas vantagens Já ficou claro Que vale a pena Entre em contato conosco Fazemos seu pré-projeto Gratuitamente Conecte Cedras Avenida Orlando Oliveira Pires Mil e sessenta e cinco Caeira WhatsApp Sete um Nove Nove sete Zero um Dezessete Zero dois Seja um semeador Da Rádio Jaraguar Gospel FM E nos ajude A manter esse projeto De evangelização A Rádio Jaraguar É uma agência missionária Na terra E precisa da sua contribuição Para se manter de pé Para se tornar um sócio Contribuinte É muito fácil Ligue para setenta e quatro Três meia dois um Setenta e quatro Setenta e quatro Ou setenta e quatro Nove Noventa e um Trinta e cinco Setenta e oitenta e sete Com menos de um real por dia Você fortalece essa jornada de amor E solidariedade Clube Semeador Jaraguar Plantando esperança em cada coração Atenção, atenção O Lojão dos Calçados A loja mais barata da cidade Está com uma imensa variedade de calçados Com os melhores preços de Jacobina Aqui você encontra rasteirinhas Por vinte e cinco reais Tênis por apenas sessenta reais Saltos por apenas cinquenta reais Linha infantil A partir de vinte reais A loja fica na Avenida Manuel Novaes Bem na esquina do calçadinho Corra para cá E garanta seu calçado Na loja mais barata da cidade Atenção Jacobina e região É hora de renovar seu guarda-roupas Com preços incríveis Na loja Valnei Móveis Só esta semana Todos os guarda-roupas Estão com descontos imperdíveis Não perca tempo Confira algumas ofertas Arrasadoras Guarda-roupas de três portas Por apenas trezentos e noventa e nove reais Ou dez parcelas De trinta e nove e noventa Guarda-roupas quatro portas Por apenas quatrocentos e trinta e nove reais Ou em dez parcelas De quarenta e três e noventa E que tal um guarda-roupas De seis portas Por apenas quinhentos e noventa e nove reais Ou em dez parcelas De cinquenta e nove e noventa Corra para Valnei Móveis Porque esta promoção É válida somente esta semana Valnei Móveis Onde os melhores preços Esperam por você Rua Francisco Rocha Pires No centro da cidade Em frente ao saque Telezap Setenta e quatro Três meia dois dois Quarenta e seis oitenta e dois É rapaz Probleminha na minha motoca Andei pra rima e pra baixo Mas só quem resolveu Foi a Mega Motos Escuta aí ó Andava triste pelejando Com minha moto Era um pepino tão grande Ninguém nunca resolveu Até que um dia Eu levei na Mega Motos Foi lá que mudou minha sorte Veja o que aconteceu Trocaram tudo E me deram garantia Minha moto Hoje em dia Posso até levar pra roça Se der problema Na sua moto também Não fique com Iê, Iê, Iê Leve lá na Mega Motos É isso aí Venha você também Para Mega Motos E aproveite Mais de dez mil Itens em peças Acessórios Pneus Baterias Kit trações Capacetes Conjuntos de chumas Óleos lubrificantes Tudo isso Com os menores preços Da Bahia A Mega Motos Está localizada No coração da Avenida Paulo Souto Número cento e quarenta e quatro Nazaré Jacobina Programe já a sua revisão Pelo telefone Setenta e quatro Três meia vinte e um Setenta e sete e dezoito Ou pelo WhatsApp Setenta e quatro Nove nove um zero cinco Meia dois cinquenta e um Mega Motos O barato é aqui Se der problema Na sua moto Não fique com Leve lá na Mega Motos Rádio Jaraguá Rádio Jaraguá Gospel FM Noventa e quatro ponto cinco Atenção Jacobina Temos novidades pra tranquilizar os pais e alegrar os pequenos Apresentamos a doutora Tizar Pediatra pelo Hospital Irmã Dulce RQE dezoito sete sete nove Pronta pra cuidar do desenvolvimento e saúde de seus filhos Com ela uma equipe multi Doutora Tainara Fonoaudióloga Em pediatria e disfagia E doutora Itana Neuropsicóloga Contamos também com o neurologista doutor Leidson Rodrigo QRE dezenove onze meia Agende sua consulta na Clean Physio Ligue para setenta e quatro nove oito um zero um vinte e um vinte e sete Garanta o melhor para a sua saúde Pra você da Bahia O que é um governo presente? É um governo que dá educação aos meninos e ainda ajuda em casa É dona Silvia Governo presente investe em educação Com a construção do Complexo Poliesportivo Estudantil de Campo Formoso É o nosso governo da parceria Bahia-Brasil Que está fazendo quarenta e cinco quilômetros de estrada nova Entre Remanso e Campo Alegre de Lourdes E a pavimentação da BR-020 até o Piauí Beneficiando dois milhões de pessoas Porque na Bahia é assim Governo presente, futuro pra gente Você quer surpreender o seu amor com um presente romântico? Na floricultura Menina Flor Você encontra os mais lindos buquês de flores Montados com flores frescas e de alta qualidade Além disso, nós temos um cuidado especial com a entrega Nossos buquês são entregues em perfeitas condições Para que você possa fazer a sua declaração de amor com estilo Imagine a reação do seu amor ao receber o lindo buquê de flores Surpreenda ainda hoje Envie uma mensagem para o WhatsApp Setenta e quatro nove oito um cinquenta e um Meia quatro oito oito E faça o seu pedido Floricultura Menina Flor O presente que vai fazer o seu amor sorrir Prefeitura alerta sobre cuidado com a dengue A Prefeitura de Jacobina, através da Secretaria Municipal de Saúde Em vista do aumento de casos na Bahia Pede que a população tome alguns cuidados Para o combate e a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti Sendo necessária a colaboração da comunidade A prevenção à doença e o combate ao mosquito Começa dentro das nossas casas E a tarefa de todos nós Fique atento a alguns cuidados essenciais Para o sucesso na prevenção da doença Manter a caixa d'água sempre fechada Colocar areia na borda dos pratinhos das plantas Para evitar o acúmulo de água Descartar lixo de maneira adequada Manter a piscina sempre limpa Higienizar recipientes de água para animais Ao menos duas vezes por semana Tampar ralos pouco utilizados Evitar objetos que acumulam água da chuva Pessoas com sintomas compatíveis com a dengue Devem procurar a unidade de saúde mais próxima Ou serviço de urgência para atendimento médico Os principais sintomas são Manchas vermelhas pelo corpo Febre alta, dor atrás dos olhos Dor nas articulações E fortes dores de cabeça A prevenção à doença e o combate ao mosquito Começa dentro das nossas casas E a tarefa de todos nós No caso de denúncias de foco de dengue Entre em contato com a Prefeitura Municipal Lembre-se, se o perigo é para todos A prevenção também A Prefeitura trabalha para a sua vida melhorar O Centro de Compras da Cidade com preços excelentes É no Supermercado Vale das Serras O Supermercado Vale das Serras É onde você encontra utilidades, cosméticos, vinhos diversos Além de serviço de açougue e tudo para o seu lar Supermercado Vale das Serras Aceita cartões, débito e crédito de todas as bandeiras Supermercado Vale das Serras Rua Duque de Caxias, número 10 Telefone 3622-2146 Jacobina Chegou a hora de você começar o ano voando Conheça o novo plano completão da Rex Internet 400 MB por 79,90 com instalação grátis Wi-Fi incluso E acesso ao Deezer, Look, Rex TV e qualifica cursos Você não vai perder essa oportunidade, né? Assine ainda hoje Ligue 0800-001-7502 Ou chama no WhatsApp 74-999-1475-58 E garanta o seu plano completão de 400 MB por 79,90 Sempre com prazer Servindo o seu dia a dia Levando até você Um show de economia Tudo é alegria É, tudo é mais barato Tudo é... Faça as suas compras no e serve lá Produtos de qualidade e preços baixos de verdade Compre carne bovina com garantia de qualidade e preços baixos Pois quem produz pode vender mais barato E percebe lá, serve lá e o bombom O máximo em preços baixos Serve lá, serve lá Superpecado, serve lá Ouro Ferro Líder em vendas de ferro e aço em Jacobina e região Há mais de 18 anos Agora com mais novidades Inauguramos o Atacadão Ouro Ferro Com toda a linha de aço para construção civil Malha pop, treliças, bolunas armadas e sapatas E a Ouro Portas Fábrica de portas automáticas A primeira do segmento na região Fornecemos portas automáticas com pintura eletrostática Portas com maior resistência, segurança, alta durabilidade e praticidade Em três endereços Ouro Ferro Rua Ubaldino Mesquita Passos 241 Caieira Telefone 3621 9053 3621 1958 Atacadão Ouro Ferro Rua Florisvaldo Barberino 260 Félix Tomaz Telefone 3621 3570 Ouro Portas Rua São José sem número Félix Tomaz Telefone 3622 2815 Laboratório Lapec São mais de 40 anos de dedicação e atenção à sua saúde Nossa energia é voltada à satisfação dos nossos clientes Para isso investimos em estrutura, equipamentos modernos Oferecendo qualidade e segurança nos resultados Nossas certificações de gestão e qualidade Nos credenciam como laboratório de referência Nosso objetivo é promover saúde e melhoria da qualidade de vida WhatsApp para contato 74-3621-1940 Lapec Segurança em exames laboratoriais Super Rádio Charaguá FM 94,5 A rádio que atravessa fronteiras Toda hora tem sucesso Toda hora tem notícias Super Rádio Charaguá FM Levante a voz Jornalismo com a força da verdade Agora são sete e vinte e dois em Jacobina Gente, atenção A Ideal Tecidos preparou um mês inteiro de descontos Para você aproveitar e realmente vale a pena É realmente o abril de descontos da Ideal Toda loja com descontos de 10% a prazo e 15% a vista Isso mesmo, 10% de desconto nas compras a prazo E você pode dividir em até 10 vezes sem juros No crediário próprio ou cartões E nas compras a vista tem um super descontão de 15% Aproveite que só esse mês de abril Mês de desconto é na Ideal Tecidos Calçados e Confecções A sua loja ideal A loja da sua família WhatsApp é o 749-8819-2421 Agora são sete e vinte e três em Jacobina Sete e vinte e três Mandar um abraço aqui para Luciana Cruz Santana Na Pedra Branca Rita de Cassi, Jacobina 4 Muito obrigado aí aos nossos semeadores da Jaraguá Olha, atenção Dia 6 Confecções O Heberson Confecções Dia 6 Utilidades Jacobina Utilidades Lojão das redes Lojão variedade Tudo em cama Mesa banho Decoração para a sua casa Brinquedos e presentes Utilidades por lá A partir de quatro reais Com novidade chegando a cada dia Grupo Dia 6 Avenida Orlando do Vira Pires Centro Telefone 3621-394 Jacobina, Bahia, Brasil Agora são sete horas Mais vinte e quatro minutos Sem Jacobina Falar com o Givanildo E aí Givanildo Tudo já é Givanildo? Muito bom dia para você Meu amigo João Batista Figueira Estamos chegando Trazendo notícias Do futebol amador De toda a nossa região Para você Aqui no nosso panorama esportivo Da sua rádio 100% Jesus Campeonato Municipal de Mairi Ontem tivemos a equipe Do Real Mairi Batendo a equipe Para o Juventude Que é o primeiro finalista Do Campeonato Municipal De Quixabeira Tivemos na sexta-feira A abertura do Campeonato Municipal De Varso do Poço O qual O VP Utilete Empatou Com a equipe do Guarani Pelo placar de um a um Já no sábado também Teve mais uma partida Entre Nova Esperança E o bairro de moleques De Varso do Poço Também placar De um a um Campeonato de Varso do Poço Você acompanhando tudo Pelo Vazia Live Um novo jeito De fazer comunicação Na primeira rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro Não deu nada bom Para os times baianos Perdeu Bahia E perdeu Vitória O Vitória Perdeu ontem No Barradão Para o Palmeiras Pelo placar de um a zero E o Bahia No sábado Perdeu para o Internacional Pelo placar De dois a um E Rogério Senne Começa a balançar No cargo Viu A torcida do Bahia Já está pedindo aí A saída do treinador Rogério Senne Em nome de Center Móveis e Eletros A loja que vende mais barato na Bahia Pensou em comprar móveis e elétros O lugar certo É na Center Móveis Dez vezes sem juros nos cartões Entregue e montagem grátis Center Móveis e Eletros A loja que vende mais barato na Bahia Segue você meu amigo João Batista Givanildo Souza Para a sua cádio 100% Jesus Valeu Obrigado Givanildo Olha a hora gente 7h26 na Bahia Hello João Good morning Estou aqui na escuta Vale mate Tudo bem Valeu Léo Do Babado um abraço Bom dia João Batista Da Silva Todos os ouvintes João como vai A montagem dos novos componentes Da rádio Que vai ser mais potente No interior da Bahia Brevemente Até o final do mês Já está tudo pronto Só falta instalar o transmissor O novo transmissor Acredito que até Hoje é dia 15 Não mais tardar Até o final do mês Acredito que Talvez essa semana Na próxima Já estejamos Com o transmissor novo Olha Quando pensar em peças Acessórios e revisões Para a sua moto Pensa na Mega Motos Vem a você também Para a Avenida Paulo Souto Aproveite mais de 10 mil E tem peças Acessórios Pneus Bateria Kit Trações Capaceto Conjunto de chuva Lubrificante E muito mais Mega Motos Avenida Paulo Souto No bairro de Nazaré Programa já sua revisão Pelo telefone 743-621-7718 No zap 749-91-05625 Mega Motos Barato É aqui É aqui Agora são 7h27-27 Em Jacobina 7h27-27 Abraçando você Que está na TV Jacobina Se não é inscrito Se inscreve no canal E pessoal Se está assistindo Dá um joinha Dá um likezinho Aí pra gente Através Do nosso canal Aí tá bom Dá um likezinho Olha No último sábado Dia 13 A cidade Se tornou O epicentro Das mentes estratégicas Com o torneio De xadrez Reunindo diversos Jogadores locais E regionais Para uma batalha Intelectual Intensa Sob os holofotes Da imprensa E o apoio Da prefeitura De Jacobina Estratégias Intricadas Se desdobraram Enquanto os competidores Enfrentavam Mutualmente Com as suas mentes Afiadas Ou movimentos Calculados O torneio Realizado No prestigiado Centro de eventos Vila Ribeiro No Piancol Zona rural De Jacobina Atraiu Um público Diversificado Desde aficionados Casuais Até ávidos Seguidores Do jogo A atmosfera Estava carregada De expectativa E tensão Com cada movimento Sendo analisado E debatido Pelos Espectadores E comentaristas Os participantes Variando de jovens Prodígios E veteranos Experientes Demonstraram habilidades Excepcionais E uma profunda Compreensão Das complexidades Do xadrez A cada partida Era uma dança De estratégia E astúcia Com os competidores Lutando pelo controle Do tabuleiro E pela supremacia Sobre os oponentes Durante o evento O prefeito Tiago Dias Foi representado Pelo assessor De imprensa David Senna Que destacou A importância Da gestão Apoiar Diversas modalidades Esportivas Nesses três anos De quatro meses De governo Abre aspas Iniciativas Como esta Reforçam O compromisso Da gestão Com o esporte E suas Mais variadas Modalidades Tanto no âmbito Profissional Como nas competições De amadores Recentemente Nosso prefeito Recebeu o prêmio De gestor destaque No apoio Ao esporte Amador da Bahia Isso mostra O empenho Na nossa gestão Na promoção De eventos Esportivos Em todo o município O diretor De comunicação David Enquanto o torneio Avançava No ambiente Amistoso E fraternal Os espectadores Eram mantidos Na borda Dos seus assentos Testemunhando A habilidade E a determinação Dos jogadores Enquanto eles Lutavam Pela liderança Do segundo Open Xadrez Vila Ribeiro Que contou Com o sistema Suíço De rodadas E respectivas Pontuações Que definiram A seguinte Classificação Primeiro colocado Braulino Segundo colocado Peter Terceiro colocado Luciano Quarto colocado Sivan Newton E quinto colocado Robeilton No final Após uma série De partidas emocionantes Os participantes Fizeram uma Confraternização E homenagearam Advogado E professor Carlos Jorge Um dos mais Experientes E carismáticos E xadristas Jacobinenses Enfim Um momento De descontração Entre amigos Familiares E uma nova geração De entusiastas Do xadrez Os aplausos Dar realmente Dar realmente Esse suporte Para se Promover Eventos Com a qualidade Que estão sendo realizados Porque esse suporte É fundamental E aí a gente mostra A imagem Do evento Dos Aqueles que participaram Desse torneio de xadrez E foi realizado Todo mundo Concentrado Xadrez Não é fácil Não Eu não sei nem Para onde vai Xadrez Entendeu Se me entregar Uma mesa de xadrez Eu não sei nem Para onde vai Mas É um esporte Que mexe Muito com a mente E ajuda As pessoas Que geralmente Jogam xadrez São pessoas Que Têm uma capacidade Intelectual Muito grande E Conseguem Evidentemente Bons resultados Especialmente Em provas Portugues Olha aí Carlos Jorge Foi homenageado Muito bem Carlos Jorge É um dos precursores Do xadrez Em Jacob Valmour Liberato Era outro Também Olha aí A galera Toda aí Os participantes Do evento Esse evento Foi realizado Neste final de semana E contou com o apoio Da Prefeitura Municipal De Jacobina O prefeito Foi Representado Por David Senna Que é o nosso Assessor de comunicação Tá Então tem imagens aí Dos participantes Desse Torneio De xadrez Olha aí Todo mundo Com a camisa Padronizada Né Tudo bonito E legal Né gente Um ambiente Muito saudável E Realmente Vale a pena Repercutir Ações Como essa E se torna Inclusive Né Um atrativo Para É Enxadristas E outros Estados Né Você pode Começa-se com um torneio Localizado Regionalizado Daqui a pouco Você faz um evento Nacional em Jacobina Parabéns aos organizadores Desse evento Agora são 7h32 7h32 Em Jacobina Deixa eu liberar aqui Pelo WhatsApp A participação dos nossos Ouvintes 3621 74 Se tem alguém na linha Para falar conosco Alguém já libera Vamos aqui pelo Zap Bom dia João Batista Eu estou ouvindo essa mulher Falando sobre esse acidente Dessa pessoa João Esse povo que faz assim É porque não é da família deles Por isso da família deles Eu acho que eles faziam E tudo que recebesse o telefone Ele já ia logo Ele é da família deles Como é da família dos outros Tem gente que não liga para ninguém não Tem gente que não adianta Tem gente do coração De todo jeito Se eu tiver certa Você me diga Se eu não tiver Você diga do mesmo jeito Tá bom João Que as quatro Um desabertinho De um burano Valeu Obrigado Um abraço Lá no Zap Bom dia João Batista Bom dia ouvinte Da Rádio Jaraguá Bom dia Ô João Estou passando aqui Em sentido Amiguel Comum Em frente Aqui a Essa entrada Que vai para o Pau Ferro Onde tem Uma marmore Aqui do lado Do outro lado Entendeu Uns Trinta metros A frente Lá do esquerdo Sentido Amiguel Comum Tem um cavalo Caído aqui No encostamento Não sei se foi um acidente Que aconteceu com ele Mas ele está bem assim No encostamento Viu Avisando aí Para os motoristas Condutores de veículos Ter cuidado Pode ser que ele Acaba vindo Para a pista Se rasta Não sei Que ele está vivo Ainda que ele está Levantando a cabeça E pedi também Para o setor Do pessoal da prefeitura Vim aqui Dar uma olhadinha Porque acho que esse animal Está machucado Acho que foi algum acidente Que aconteceu com ele Um cavalo Fica bem próximo Aqui a marmoaria Que fica em frente A entrada do Pau Ferro Viu Um pouquinho Uns trinta metros Após a marmoaria Está esse cavalo Está caído No encostamento Olha aí gente Vamos ter cuidado Quem vai passando Para o local Nesse ponto aí Nesse trecho Infelizmente É um acidente Toda semana Semana passada Tivemos a perda De um amigo nosso Que faleceu Que bateu no cavalo E agora Mais um cavalo morto Com certeza Foi atropelado São muitos animais Circulando por aí Vamos lá João Batista Estou na escuta Deus abençoe O nosso dia A nossa semana Glória a Deus Muita chuva Que Deus está mandando Isso Benção de Deus Que Deus abençoe E ofereça a programação Para todos os ouvintes Dessa rádio Valeu Obrigado para a senhora também Deus nos vive do mal Graças a Deus Obrigado Bom dia para a senhora Um abraço Oi João Bom dia Bom dia a você E todos os componentes Da rádio Então João Eu não sei Se fosse uma mulher Se foi um homem Que fez essa pergunta A você Do Youtube Que teve mudança É assim É porque se você Não fizer login Na televisão Tem alguns problemas Com o Youtube E outras coisas Que a gente assiste Aqui na minha mesa Está perfeito Botei aqui no Youtube Estou assistindo você Pela televisão E o som Está sendo perfeito A imagem Está sendo perfeita Entendeu E eu acredito Também naquele negócio Da jiboia Você contou aí Viu Bom dia Para você Deus te abençoe Valeu Lúcia É Jerônimo Diretamente Serra Talhada Para a Jacobina Valeu Lúcia Isso aí Pernambucana Retada aí Vamos lá gente Bom dia João Batista Tudo bem por aí Espero que sim Por aqui está tudo bem Graças a Deus Quero mandar um bom dia Um abraço Um beijo Para minha mãe Marlene Lá na Pedra Vermelha Aqui é Ana Maria De São Paulo Beijos Fica com Deus Valeu Ana Maria Obrigada Ana Maria É sua mamãe Esteve aqui Na sexta-feira Aqui com a gente Ela passou rapidamente Tá Mas está lá Firme e forte E cuidando da saúde Agora está se cuidando bastante Bom dia João Batista Estamos ligadinhos Aqui na Em volta Grande Povoada Itapiramutá Que Deus abençoe A nossa semana Parabéns pelo Beleza programa Valeu É o Diogo Santos Gente tem intervalo comercial É bem rapidinho Voltamos em instantes Aqui com o Levante a Voz A linha direta com o povo Noventa e quatro vírgula cinco Quando decidimos juntos Avançamos cada vez mais O Cicobi Compermar Convida todos os associados Para participarem da Assembleia Geral Ordinária Dois mil e vinte e quatro O evento virtual Acontecerá no dia vinte e nove De abril A partir das dezessete horas Através do aplicativo Cicobi Mob Participe e concorra a prêmios Contamos com vocês A Verdes Mares Acaba de fechar A maior negociação É o feiral dos pesos Da Verdes Mares De primeiro a vinte e nove De abril Pisos Revestimentos Porcelanatos e argamassa Com descontos Incríveis Lojas em Capim Grosso Jacobina e Senhor do Bonfim Globo Verdes Mares O lugar certo Na economia Apaixonados por carros Loucos por qualidade Posto Avenida Agora ainda mais vantagens As melhores promoções Com maior facilidade Posto Avenida É o mais completo da cidade Posto Avenida Você conhece e confia A vertente tradicional Faz parte do seu dia a dia O Posto Avenida Você conhece e confia A vertente tradicional Faz parte do seu dia a dia Posto Avenida O seu posto em Jacobina A pioneira em produtos eletroeletrônicos É a solução perfeita Cartão de memória Capas e acessórios Para smartphones e tablets Películas 3D e pendrives A Mamute Importados É a única da cidade Que trabalha com blindagem para celular Faça-nos uma visita agora mesmo Praça Rio Branco 105 Calçadão de Jacobina WhatsApp Setenta e quatro Nove oitenta e um zero três Meia um meia meia Sessenta e um sessenta e seis Mamute Importados Estamos te esperando Tudo para o seu negócio E pra sua casa É no VIX Mateus Ofertas válidas para Jacobina e Juazeiro Arroz parborizado Dona Ana cinco e dezenove Café União seis e oitenta e nove Peijão carioca supertoso Cinco e quarenta e nove Leite em pó virá canjuba Vinte e seis e noventa Cerveja Heineken quatro e trinta e nove Mortadela confiança suína Sete e noventa e nove Paleta suína catorze e noventa Papel higiênico Velude VIP doze e oitenta e nove Sabão em pó Tixam Catorze e noventa Mix Mateus Juazeiro e Jacobina Viva com moderação Começou Mega feirão de pisos e porcelanatos da Cavalcante Está imperdível Preste atenção nesses preços Pisos comerciais por apenas quinze e noventa Piso tipo A por apenas dezenove e noventa E não para por aí Porcelanatos com vinte, trinta e até quarenta por cento De desconto Está imperdível Você pode pagar a vista ou parcelado Então corra pra Cavalcante E aproveite essa grande oportunidade Mega feirão É até quinze de abril Quem conhece sabe O mega feirão de pisos e porcelanatos da Cavalcante É promoção de verdade Vem pra Cavalcante Avenida Orlando Oliveira Pires Mil e duzentos Caeira Jacobina, Bahia Telezap setenta e quatro Três meia dois um cinco oito onze Arroba Cavalcante ponto loja A busca por uma vida mais saudável Ganha força a cada dia Mergulhe na magia dos sabores naturais A Emporio da Terra É uma loja repleta de produtos selecionados Voltados para o seu bem-estar E de toda a sua família Produtos que vai te proporcionar Uma vida mais saudável Na Emporio da Terra Tem os melhores temperos Lá você encontra uma grande variedade De produtos zero açúcar Zero glúten E zero lactose Sem contar com a variedade De frutas congeladas Em Emporio da Terra Rua Coronel Teixeira Cento e oitenta e dois Calçadão WhatsApp sete quatro Nove nove um três cinco Dez quatro dois Aceitamos cartões Sodexo Alelo Ticket E VR E vem novidades por aí Em breve Inauguraremos Nossa segunda loja Na Praça dois de julho Oferecendo ainda mais conforto E qualidade Em Emporio da Terra A forma mais saudável De viver Você merece cuidados Especiais Quando se trata Da saúde Dos seus olhos Apresentamos A Clínica de Olhos Cotac Seu espaço de confiança E excelência Em oftalmologia Localizado em um ambiente Nobre e acolhedor A Clínica de Olhos Cotac Oferece equipamentos De última geração E conta com uma equipe De médicos Altamente capacitadas Agora na Clínica de Olhos Cotac Contamos também Com a profissional Doutora Larissa Paz Mendes Médica oftalmologista Especializada em Córnea Cirurgia Reprativa Transplante Implante de anel Crosslink E adaptação De leite de contato Agende sua consulta Através do número 74 3621 3634 Ou pelo WhatsApp 74 9 9947 1893 Visite a Clínica de Olhos Cotac Na Avenida Orlando Oliveira Pires 562 Centro Jacobina Bahia Hoje quero falar de um chá que é o primeiro no mercado e vem fazendo a diferença na saúde das pessoas Ele é o Bioamargo Original Laranja É um chá de doze ervas com vitaminas e minerais O único chá que tem um registro na Anvisa e responsabilidade com a sua saúde O Bioamargo Original Laranja traz da natureza para sua mesa os nutrientes que o organismo precisa O Bioamargo Original Laranja é também depurativo do sangue, eliminando o açúcar e controlando a sua diabetes, seu colesterol, evitando infarto. Você que sofre com ácido úrico elevado, refluxo, gastrite, azia, má digestão, barriga inchada, dores estomacais, gordura no fígado, tome o Bioamargo Original Laranja É o único chá que não tem similar nem genérico, é da Bioflora Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais Exija o Bioamargo Original da Bioflora A Concecil é uma empresa genuinamente jacobinense Há trinta e oito anos comercializa mamona, cereais, ração, silagem e sal mineral para bovinos e ovinos Uma empresa do Grupo Carlos Nizam Concecil, Rua Coronel Hermenegildo, telefone 3621 3811 Zé Temperos e Produtos Naturais Há mais de trinta e cinco anos em Jacobina e região Com o tempero mais saboroso e autêntico do mercado Além de uma enorme variedade de ervas medicinais e naturais Zé Temperos dispõe do açafrão do legítimo Cominho e pimenta do reino de primeira E muito mais temperos da linha gourmet Zé Temperos está localizado no Bot 110 No centro de abastecimento Próximo ao supermercado J. Teixeira Zé Temperos O tempero bom que dá gosto WhatsApp sete quatro nove 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 sete cinco meia cinco dois Há mais de trinta e oito anos A renovadora de pneus Jacobina conquistou sua clientela Por isso oferece bons serviços para Jacobina e região Recapagem, recalchutagem e consertos em pneus em todos os tamanhos Pneus de automóveis, implementos agrícolas E lembre-se, alinhamento e balanceamento de caminhão É na renovadora de pneus de Jacobina Renovadora de pneus Avenida Raimundo Cedras em frente ao aeroporto WhatsApp setenta e quatro nove noventa e um quinze trinta e três oitenta e sete E setenta e quatro nove oitenta e oito trinta e sete zero quatro trinta Jarengua FM Jarengua FM Noventa e quatro bíblica cinco A rádio que atravessa fronteiras São Toda hora tem sucesso Toda hora tem notícias Super Rádio Jarengua FM É bom ouvir Levante a voz Jornalismo com a força da verdade 46 horas, gente, vamos pelo Zap aqui falando com o ouvinte Bom dia, João Batista, bom dia, Dacil, bom dia, Pastor Jaro Bom dia a toda a equipe da Jaraguá, Ferreira do Peru Mandar um alô aí para toda a comunidade do Pau Ferro, Velame, Seropó, Santa Cruz do Matão E toda a nossa comunidade aqui do Barra do Peru Bom dia, João Batista, que Deus abençoe todos nós Seja uma ótima semana para todos nós Bom dia, Ferreira do Peru Meu Ferreira, bom dia, muito bem Quem está aqui no estúdio enchendo o saco é Zebrinha Mais mente, né Dacil Ô molequinho que mente, vamos abrir o canal aí Vamos lá, Leide, fale, filho Olá, bom dia, Jatabê Bom dia a todos os ouvintes de Azebos De perto e de longe Que Deus nos dê um dia abençoado A todos vocês, a todos nós Para toda a equipe de Jaraguá, o Pastor Jaro A irmã Sibeli Para o diretor, para você, Jatabê Para a irmã Natividade, para a Esmeralda Selma no bairro da Caíra, Mariene Para todos os ouvintes, valeu Um abraço, amo vocês Obrigado, obrigadão aí A nossa querida amiga Leide Ela mandou aqui uma foto para colocar Na tela da TV Jacobina João, coloca a minha foto para ver como eu estou nessa segunda-feira Está cheia de energia, né Está cheia de energia Isso, é bom Começar segunda-feira já com o espírito Assim, para cima, leve Olha aí, a foto de Leide A prefeita do bairro Jacobina 3 Prefeitura do bairro Jacobina 3 Leide, um abraço Agora são 13h47 Quando fala em Leide, eu lembro sempre de Minita Sempre me recordo a Minita Minita estava ouvindo a hora dessa Dando risada Agora vamos falar aqui no Zap 3621 7474 3621 7474 Você vai interagindo conosco Nesta manhã de hoje Mandando um abraço aqui para o Mauro E para a Beatriz Acompanha na Rádio Jaraguá Lá em Ouro Lândia Vamos lá, gente, no Zap 3621 Bom dia, João Batista Bom dia a todos os ouvintes da Jaraguá Aqui da Elânio Vieira No município de Vaz Nova Meu amigo João, fiquei afastado uns dias Mas estou de volta João, eu te mandei essas receitas aí, meu amigo Porque é de uma grande amiga minha É como se fosse a minha irmã Irmã do Idelândio Vieira Ela é do bairro Vila Feliz, em Jacobina Ela precisa desses remédios Infelizmente, ela não tem condições de comprar esses remédios Esses remédios nem o Estado fornece Nem o município fornece Porque ele é caro Ele é muito caro para o município Ele é caro para o Estado Ele é caro para o governo federal Um custa 300 E parece que o outro custa 600 Dona Aparecida Ela não tem aposento Ela não recebe Bolsa Família Ela está desempregada E ela está precisando desses remédios urgente Eu gostaria de fazer um pedido Nossos amigos ouvintes aí Se vocês puderem colaborar a gente Com um real, com dois reais Com três reais Eu agradeço a vocês De todo o coração De todo o coração mesmo Ela está precisando desses remédios urgente mesmo E ela não tem condições de comprar João, eu quero parabenizar O gestor aí de Jacobina Eu esqueci o nome dele Como é que é o nome dele mesmo Do prefeito Jacobina Eu esqueci o nome dele Eu esqueci o nome do seu prefeito Prefeito Quantas pessoas Não estão precisando desse remédio Do município de Jacobina, prefeito? Como é que é o nome do prefeito Jacobina, gente? Vocês sabem Eu esqueci o nome do cara Quantas pessoas, prefeito Não estão precisando desse remédio E eu vi um vídeo aí Que se eu vá fazer uma festa agora No mês de junho São Tontão Um custa 300 Um custa 600 Não sei quanto E vai lascando aí De dinheiro Então como é que Jacobina Tem tanto dinheiro Para pagar a festa Caríssima Mas não tem dinheiro João Batista Não tem condições, irmão De pagar um remédio de 300 De pagar um remédio de 600 João Batista Ô João Batista Eu fico aqui Perguntando para a Carolina Carolina é minha moto, João Que eu tenho aqui A Carolina é minha moto Eu procuro a Carolina Carolina, o que é que esse povo vai fazer? Gente, isso é um absurdo, João Batista Isso é um desrespeito Com a humanidade de Jacobina É lamentável esse desrespeito Meus amigos ouvintes Por favor O Pix está aí Meu amigo João Batista Vai divulgar para vocês O nome do remédio também está aí, João E eu só tenho que agradecer a todos Bom dia Ok, o Pix é esse aí 846-190-665-91 Deve ser CPF Os medicamentos são esses aqui Galvos-Met Que é Vidalglitina Mais cloridrato de alguma coisa De metar ou alguma coisa E o outro medicamento Se alguém tiver É Jardians Epaglifosina Tá 30 comprimidos 25ml Se alguém tiver esse medicamento Tá gente Por favor Está aí na tela da TV Jacobina Liga para cá Manda mensagem no zap A gente passa o contato aqui de Delânio Para ajudar aí Essa pessoa que precisa Na Vila Feliz Desse medicamento Agora são 751 O lojão da fábrica Ortobom preparou uma super promoção De colchões de cama box Conjunto Queen Ortobom Com alto índice de conforto Estrutura de molas Ensacadas Conforto individual Tecido anti-alérgico Anti-acro Poliol A base de soja E com selo do Inmetro Todo esse conforto Por apenas 12 de 199 reais No cartão sem juros Faça uma visita E veja outras ofertas O lojão da fábrica Ortobom Sempre pensando Na qualidade do seu sono Por isso Procure Quem entende do assunto O lojão da fábrica Ortobom Comprovista de vender barato Avenida Orlando Oliveira Pires 244 Centro Telefone 362 0880 No zap 749 8120 9391 Olha são 7h52 Em Jacobina Deixa eu divulgar Aqui as informações Da liga desportiva Jacobinense As informações Do esporte Agora são 7h52 Em Jacobinense Daqui a pouco Volto com a participação Dos nossos ouvintes Vamos aqui Pedro Bala Manda aqui pra gente A rodada Que tivemos Copa Inter De bairros Resultado Final de semana Quartas De finais Sábado Dia 13 Na Arena Palmeirão Bairro da Ladeira Vermelha O Nazaré Empatou em 2x2 Com Caeira Deve ter sido cobrança De pênalti Caeira 4x3 Domingo Ontem Dia 14 Jacobina 4 Venceu O Bairro dos Índios Pelo placar De 2x1 O jogo foi Na Arena Jacobina 4 Bairro de Jacobina 4 Na Vila Feliz Vila Feliz Empatou com o Bananeira Em 1x1 O jogo foi Na Arena Vila Feliz Placar de 1x1 Na cobrança De pênalti O Bananeira Venceu Pelo placar De 5x4 Jacobina 3 2x1 Para o Líder Jacobina 3 Vencendo o Líder Pelo placar De 2x1 Se classificando O jogo foi Na Arena Vila Nova Bairro de Jacobina 3 Então é a Liga Desportiva Jacobinense 72 anos Fazendo futebol Amador Aconteceu em Jacobina Copa Inter Bairros Próximos jogos Já agora Semifinais Domingo Dia 21 Teremos mais rodada Agora domingo Dia 21 Bananeira Verso Jacobina 3 O jogo será Na Arena Quilombola Bairro da Bananeira No dia 30 Às 10 horas e 30 minutos Caíra Contra Jacobina 4 O jogo na Arena Cairão Bairro da Caíra Então Gente Estamos chegando aí A fase final Agora estamos na fase Semifinais Dessa competição Que a Copa Inter Bairros Está movimentando Os bairros de Jacobina Realmente está sendo Sensacional Essa competição Essa competição também Conta com o apoio Da Prefeitura Municipal De Jacobina Agora são 7 horas Mais 54 minutos Em Jacobina 7h54 E Tarcísio mandou Um áudio para a gente Vamos lá Tarcísio Diga aí Bom dia João Batista Final de semana De muito futebol Na cidade Campeonato Inter Bairros Jacobina 3 Jacobina 4 Na Vila Feliz Grande público E eu te mandei os resultados Das competições E aqui do Palmeirão Também Pronto E o Palmeirão Deixa eu ver se você Mandou o que do Palmeirão Aqui Copa Base 2024 Sub-15 No Palmeirão Rodada 6 Domingo dia 14 Foi ontem Jogo 1 Às 8 horas Arena Palmeirão Bairro dos Índios Arena Jacobina 5 no Amanhecer 0 Ontem também Jogo 2 Também no Palmeirão O JW7 4-1 Para o Serve De Capim Grosso Ontem também Jogo 2 Arena Palmeirão Bairro da Ladeira Vermelha CRD Pontilhão 1-4 Para o PSG Da Caatinga do Moura Palmeirão Hein Palmeirão 56 anos Fazendo o futebol Acontecer Em Jacobina E os demais jogos Já divulguei Que foi o Pedro Que tinha mandado E o Tassis Manda aqui um vídeo Você é movimentado Lá Isso aí É a movimentação Grandes Muita gente Presente Muito carro Está vendo como está Movimentando o final De semana em Jacobina Está movimentando Mesmo Isso é muito bom A gente Trazer de volta O futebol amador A ordem do dia Com valorização Porque Jacobina Sempre teve muito peso E a gente perdeu um pouco Essa essência Mas estamos voltando Novamente A ter os campos de futebol Lotados Lotados Festa bonita Aos finais de semana Isso é muito bom Parabéns a esses guerreiros Que organizam essas competições Porque não é fácil Não é fácil Fazer futebol amador Tá É para quem gosta Para quem ama Para quem se dedica É realmente Agora São sete e cinquenta e seis Em Jacobina Sete e cinquenta e seis Nós vamos Ao telefone Falar com o ouvinte Alô, bom dia Bom dia, João Batista Bom dia, ouvinte João Ramon Santos Tudo bom, Ramon? Ô, João, mais uma vez Eu quero chamar a atenção Do secretariado Da prefeitura de Jacobina No momento que tive a oportunidade Numa reunião aqui na Jacobina 4 No dia dezenove de fevereiro E outras situações também Que conversei com o prefeito Tiago Dias Eu pontuei para ele Diversas demandas Diversos problemas Que teriam que ser resolvidos Pela sua gestão E que sei que ainda dá tempo Depende muito de vontade política Eu vou lhe dar um exemplo A pavimentação da Jacobina 3 Ao bairro dos índios Eu pautei essa demanda No início que Entrei no mandato de vereador Em dois mil e quatorze E o prefeito O prefeito Rui Macedo Executou essa obra E quero agradecer A Humberto Reis Que me ajudou A cobrar do prefeito A pavimentação da Jacobina 3 Ao bairro dos índios Em novembro De dois mil e dezesseis Quando o Rui já tinha perdido A eleição Então eu sei que Com vontade política Tem tempo de se fazer muito Por essa região aqui Que é uma cidade, João Para você ter uma ideia Nós estamos prestes A receber aqui nessa região A inauguração De mais um posto De gasolina Então não é à toa Que os empresários Vão estar investindo Em mais um posto De gasolina aqui Nós temos Dois postos De gasolina Então o bairro de periferia Quando eu falo Bairro Eu não falo Simplesmente Do bairro da Jacobina 4 Eu estou falando Da Jacobina 3 Alexandre Cifroni Morado do Sol Lagoa Dourada Cidade do Ouro Novo Amanhecer Pontilhão Icapicuru Coro Velho Eu estou falando Dessa região toda Para você ter uma ideia Hoje a gente tem quase Mais de dez mil habitantes Não é diferente Quando eu falo Da importância lá Da UBS Da Lagoa Dourada Cidade do Ouro João Uma mãe de família Sai de lá Do Cidade do Ouro Para vir ser atendida Aqui Na Jacobina 3 Dá quase Um quilômetro e meio Então é preciso Que todos os Pré-candidatos A prefeitos De Jacobina Apresente Para essa região Um projeto De desenvolvimento Para a região Da Jacobina 3 Nós somos Maior Do que muitas Cidades Do Estado Brasileiro E a gente tem Essa dificuldade De convencer Os prefeitos Então quero Chamar a atenção Da atual gestão Com relação A limpeza A recuperação Da pavimentação Do Cidade do Ouro Do Lagoa Dourada Do Novo Amanhecer Jacobina 4 Da parte de iluminação Pública Da limpeza João Nós só temos aqui Sete homens Para fazer a limpeza Dessa região Todinha Que eu lhe disse Que é de um tamanho De uma cidade E esse não é um problema Da agora Da gestão Tiago Dias Não Foi assim Com a prefeita Valguice Com o prefeito Rui Com o prefeito Tiago Com o prefeito Luciano A gente vem Batendo nessa tecla Há muitos anos Olha o tamanho Do colégio Luiz Alberto A estrutura Do colégio Luiz Alberto Por isso Que eu tenho exigido De todos os Pré-candidatos A prefeitos De Jacobina Esse projeto De desenvolvimento Para essa região Aqui Que é a cidade Da Jacobina 3 Falei agora Há pouco Com o SMTT Com o chefe Do SMTT Falei com O Pirulito Meu amigo Pré-candidato A vereador Pirulito E na próxima Quinta-feira Na associação Da Jacobina 3 Ele vai Da associação Do bairro do Peru Nós vamos tratar Da situação Da avenida João Teixeira Nessa parte de cima Da avenida João Teixeira É que a população Tá reclamando O asfalto Ficou bom Mas tá precisando De sinalização Tá precisando De poda de árvore Então é uma situação Que abrange Que atinge Aqui nossa região É uma avenida Tá registrado Como rua Mas considero Como avenida Por causa do tráfego Que tem aumentado De carros Pela situação Da avenida Luiz Alberto Que é aumentado Pela rua João Teixeira Então a gente Pediu essa reunião Na associação Da Jacobina 3 O Pirulito Vai participar O SMTT O chefe do SMTT Também vai participar E quem tiver interesse Também pode participar E o prefeito Também se tiver ouvindo Eu pedi que comparecesse Essa reunião Também Bom dia Bom dia Olha gente Tô aqui com o Poli Informação de que Coinha Presidente da associação Lá do bairro Jacobina No bairro Da Ladeira Vermelha Está desaparecido Coinha que é o Presidente da associação Vamos falar com o Poli Libera a linha aí Tem alguém na linha? Só liberar Então Poli Tá aqui na linha Pois não Poli Ele tá informando Que Coinha desapareceu Não tava sabendo Bom dia João Batista Bom dia a todos os ouvintes Tarrado de Jaraguá João Batista passando aí Na manhã desta segunda-feira Para informar e pedir uma ajuda Aí a população Jacobinense Você que tá aí no centro Você que está Na zona rural Nos distritos E povoado do município De Jacobina Para a gente noticiar aí O desaparecimento Do nosso amigo Coinha Aí do bairro da Ladeira Vermelha Então A esposa dele Entrou em contato Comigo aqui Ele saiu de casa No último sábado Aí pra O samba lá No Na Santa Cruz Do Matão E foi visto Pela última vez Ontem Aqui na região De Cachoeira dos Alves Mas até hoje Não retornou pra casa Até esse momento Então a gente pede aí A população Jacobinense Quem vê esse rapaz Por aí Bem conhecido Ele promove eventos Ali no bairro da Ladeira Vermelha Morador do bairro da Ladeira Vermelha Então a gente pede aí Quem vê ele por aí Por gentileza Entre em contato No telefone aí Da esposa dele 74991973820 Falar com Marlúcia Que é a esposa Do nosso amigo Cunha A gente aguarda aí A compreensão E quem vê Esse rapaz por aí Ele tá De bermuda Um chinelo Branco com preto E uma blusa Meia verde Pelo menos Foi a última roupa Que a gente Vimos ele lá No samba Lá na Santa Cruz do Matão Bom dia a todos Bom dia a todos E que Deus proteja todos Proteja ele Por onde ele esteja E que logo logo A gente consiga localizar O nosso amigo O nosso amigo Cunha A sua filha Tá muito preocupada E a pessoa não apareceu Olha isso aí Isso aí é Cunha Presidente lá da associação Da ladeira vermelha Que está desaparecido Desde o último sábado Tá Então quem encontrou Cunha por aí Quem viu Nosso amigo Cunha Vamos fazer contato Ele é conhecidíssimo Na cidade Conhecido na região Tá bom Se alguém tiver alguma informação Por favor Fazer contato aí Com a família Através desse telefone Que foi divulgado Então liga aqui Para a rádio Jaraguá Que a gente passa O contato da família Agora são 8h04 Em Jacobina Constru Shopping É a sua loja De matéria de construção Lá você vai encontrar Brita, bloco, cimento Ele é barro, bis, tijolos Tem gravilhão, ferra De matéria hidráulica Elétrico Tomadas, interruptores 5,90 Conjunto acoplado 399 Caixa d'água 387 reais à vista Piso a partir de 20,80 Lâmpada gelate A partir de 4,50 Gabinete para banheiro 168 reais Assento Amalfadada A partir de 53 reais Entrega super rápida Constru Shopping Na Orlando Eleveira Pires 1024 Telefone 312 1132 Jacobina Bahia Não para de crescer O número de planos Credenciados A Tesla Imagem Queremos o melhor Para a sua saúde Por isso estamos felizes Em anunciar a chegada De novos planos De saúde Agora os pacientes Da Unimed Da Pevida Também já podem Agendar os exames Na Tesla Imagem Comprometidos Em oferecer cuidados Excepcionais Esses novos planos Refletem Nosso compromisso Contínuo com o seu bem-estar Equipamentos de ponta Estrutura diferenciada Serviço de qualidade E uma equipe médica De médicos De radiologista Especialista A disposição Para você e toda Sua família Atendendo pacientes Particulares De diversos planos De saúde Precisando realizar Exame de acionância Magnética Ultrassom Entre em contato Conosco Para agendar E realizar seus exames Com alta tecnologia Comforto e segurança Para você e sua família Tesla Imagem Sua saúde É a nossa prioridade Agende seu exame O meu senhor Dias 44 Centro Jacobina Bahia Telefone 3621 2327 ZAP 749 9931 6716 Jacobina Bahia Brasil 8 e 5 Em Jacobina 8 e 5 Na Bahia Tem intervalo comercial Daqui a pouco A gente fala com o Ionar Diretamente lá do Mix Mateus Daqui a pouco tem Sueli Queiroz Tem Patrícia Naima Também com a gente Daqui a pouquinho Tem um giro De informações E tem a participação Dos nossos ouvintes 3621 7474 É rapidinho Logo após o intervalo Começando Vibiu Modas A loja que é um verdadeiro Paraíso para toda a família Aqui estamos sempre Um passo a frente Nas últimas tendências da moda Oferecendo uma variedade Incrível De artigos para todos os estilos Descubra a moda feminina Masculina Infantil Linha fitness Moda praia Moda íntima E uma gama de acessórios Que incluem Bolsas femininas Cintos Gravatas Bonés Malas Óculos E mochilas escolares Na Bibil Modas Não só oferecemos Produtos de alta qualidade Mas também facilidade no pagamento Projeto de evangelização A Rádio Jaraguá A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na terra Sem cada coração A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na terra A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na terra A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na terra Faça-feira supermercado Com instalação grátis Com instalação grátis Wi-Fi incluso E acesso ao Deezer Look Rex TV E qualifica cursos Você não vai perder essa oportunidade, né? Assine ainda hoje Ligue 0800-001-7502 Ou chama no WhatsApp 74-999-14-7558 E garanta o seu plano completão de 400 mega Por 79,90 Construir ou reformar Torre Alta tem Quem quer economizar Torre Alta tem Qualidade e sortimento Torre Alta tem Agilidade e atendimento Torre Alta tem Torre Alta, Rua dos Artistas 50 No centro de Jacobina Telefone e WhatsApp 991-25-4431 Torre Alta tem Rádio Jaraguá FM Você quer ter uma renda extra? Venda produtos da Bomboniere HF Atacado e varejo Na Bomboniere HF Você encontra balas, pirulitos, cocadas, doce de amendoim, chicletes, maria mole, pipocas, salgadinhos, bombons, paçocas e muito, muito mais! Você que tem mercadinho e mercadinho e mercearia em Jacobina em região, abasteça seu estoque com produtos da Bomboniere HF Localizada a Praça 2 de Julho, 158 em Jacobina WhatsApp 743-621-2231 Venha se deliciar com as guloseimas da Bomboniere HF Você merece noites de sono incríveis! Diga adeus às noites mal dormidas com a grande promoção de colchão e cama box do Lojão da Fábrica Hortobom Descubra a qualidade dos colchões de espuma selada T33 e T45 Ortopédicos, visco elástico e cama box com bolas ensacadas para conforto individual Compre agora e aproveite promoção especial Cama box popular, dez vezes de trinta e oito reais, sem juros no cartão Cama box solteiro popular, dez vezes de vinte e oito reais, sem juros no cartão Colchão solteiro T20, dez vezes de vinte e quatro reais, sem juros no cartão Todos os produtos têm selo do Inmetro Visite nossa loja na Avenida Orlando Oliveira Pires 244, Centro Jacobina Ou ligue para setenta e quatro, três meia dois um, zero oito oitenta E WhatsApp setenta e quatro, nove, oitenta e um, vinte, noventa e três, noventa e um Lojão da Fábrica Hortobom, compromisso de vender barato Pra você da Bahia, o que é um governo presente? Pra mim é um governo que bota água dentro da minha casa Pra mim e pros meus filhos É, Dona Maria, governo presente é aquele que leva água de qualidade para mais baianos Com o novo sistema de abastecimento de água de Jacobina É o governo que investe na educação com a nova escola de tempo integral de Antônio Gonçalves E com o Bolsa Presença, garantindo alunos na sala de aula e cento e cinquenta reais por mês para as famílias Não é, Dona Sônia? É um alívio, porque eu sei que meus filhos estão guardados em uma estrutura boa, em um ambiente bom, segurança É o governo da ampliação dos serviços de saúde das foliclínicas de Jacobina e Senhor do Bom Fim O mesmo governo da parceria Bahia-Brasil Abrindo caminhos para o desenvolvimento do Estado Com 45 quilômetros de estrada requalificada entre Rimanso e Campo Alegre de Lourdes E a pavimentação da BR-020 até São Raimundo do Nato na divisa com o Piauí Beneficiando dois milhões de pessoas Porque na Bahia é assim É governo presente, é futuro pra gente Celebre o Dia das Mães com a Safira Flores Reunimos em nossa gama de produtos tudo o que você sonha para proporcionar paz, felicidade, bem-estar e alegria Seja através de um presente especial ou em seu próprio lar ou ambiente de trabalho A Safira Flores oferece flores, arranjos, plantas ornamentais e muito mais para sua casa e eventos Além disso, oferecemos serviços de jardinagem e paisagismo Transformando seu ambiente em um lugar ainda mais agradável Safira Flores, Praça 2 de Julho, 232, em Jacobina Contato pelo WhatsApp 74-98105-4239 Ou pelo telefone 3621-6383 Carvalho Construções, onde o preço baixo é garantido Galão com 15 litros de tinta A partir de R$ 62,90 a vista Arcamassa C1 por apenas R$ 10,80 a vista E cimento por R$ 37,90 a vista Venha conferir nossas ofertas incríveis para sua construção ou reforma Na Carvalho Construções Oferecemos qualidade a preços imbatíveis Estamos localizados na Avenida Orlando Oliveira Pires 1473 Entre em contato pelo WhatsApp da loja 74-981-32-4477 Carvalho Construções, o lugar certo para construir e reformar com qualidade e preços que cabem no seu bolso Minuto do Agro Você conhece o projeto Forrageiras para o Semiárido? É uma ação do Senar em parceria com a Embrapa Que busca ajudar os produtores rurais da região a produzir mais e melhor Unindo conhecimento e tecnologia para buscar plantas mais adaptadas ao clima para alimentar os animais Na Bahia, o projeto conta com três unidades Em Baixa Grande, em Ipirá e Itapetinga Na etapa atual, bovinos e ovinos de corte são colocados em pastos Junto com as forrageiras escolhidas na fase anterior de pesquisa Com o projeto, vai ser possível verificar quais dessas plantas suportam melhor as condições climáticas do semiárido E ajustar o sistema de produção local à realidade do produtor Descubra você também como ser mais produtivo no campo Fale com o Senar Bahia pelo WhatsApp através do número 719-9959-4796 Vou repetir, 719-9959-4796 Jaraguá FM 94,5 A rádio que atravessa fronteiras Toda hora tem sucesso, toda hora tem notícias Super Rádio, Jaraguá FM É bom ouvir Levante a voz Jornalismo com a força da verdade João Batista Ferreira A Rádio que atravessa com a força do nosso trabalho São 8h16 em Jacobina, Universo das Variedades, sua jornada de produtos excepcionais começa aqui, explore nossa diversidade de itens, desde material escolar e brinquedos até utilidades para o lar e acessórios incríveis, estamos operando, estamos esperando por você na Avenida Mano Novaes 163, no centro de Jacobina, Universo das Variedades, antecipe suas compras pelo WhatsApp 749-885-48397, Universo das Variedades, onde cada visita é uma descoberta, vá lá conhecer essa loja, que é uma loja sensacional em Jacobina, gente, vale a pena conhecer. Olha, atenção, você que perdeu umas bolsas, duas bolsas pretas, pertence pessoais, é de uma moça, eu estava conversando, antes de vir aqui na TV Jacobina, tem um cidadão aqui, é porque ele ia lá para a roça dele e encontrou essas duas bolsas, aí tem o nome da pessoa, vou divulgar daqui a pouco o nome da pessoa, e ele vai deixar o endereço dele aqui, é isso que eu estava conversando aqui, quem estava assistindo, viu uma pessoa chegue aqui em procurar, mas eu tive que entrar no ar, passei ali para a recepção. Mas você que esqueceu umas bolsas ali na entrada do escôncio, fique atento, daqui a pouco vou divulgar seu nome, e vou divulgar também aqui o endereço da pessoa que encontrou e trouxe essas bolsas, tá bom? Então, duas bolsas com roupas, coisas pessoais. 8h18 em Jacobina, você merece cuidados especiais quando se trata de saúde dos seus olhos. Clínica de Olhos Cotac, seu espaço de confiança e excelência em oftalmologia, localizando em um ambiente enorme acolhedor, a Clínica de Olhos Cotac oferece equipamento de urgeneração e conta com uma equipe de médicos altamente capacitados. Disponibilizamos uma variedade de exames, desde capometria computadorizada até audicionografia ocular. Na Cotac cuidamos da sua visão com tecnologia de ponta. Além disso, realizamos procedimentos e cirurgias como irodotomia, capsulotomia, puriague laser, catarata, piterígio, glaucoma e muito mais. Seus olhos merecem o melhor tratamento. Visite a Clínica de Olhos Cotac, na Avenida Orlando Oliveira Pires, 562 Centro, Jacobina, Bahia. A gente sua consulta ligando, 743-621-3634. Clínica de Olhos Cotac, agora são 8 horas mais 18 minutos, hein, Jacobina? Deixa eu falar aqui com o Sueli, que está diretamente de Salvador nesta manhã de hoje para conversar conosco, trazendo informações, dando um giro de notícias nesta manhã de segunda-feira aqui para os ouvintes de Jaraguá. Sueli. Bom dia para todos e todas da rádio nesta segunda-feira, 15 de abril. Vamos ao Boletim Informativo Direto da Capital Baiana. A gente começa falando de um projeto que ultrapassou a marca de 100 mil atendimentos. Estou falando da Feira Saúde Mais Perto. A iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado, em parceria com as voluntárias sociais da Bahia, está na 16ª edição este ano. que foi realizada em Itabuna, no sul baiano. A ação integra a programação de projetos da CESAB, que é a Secretaria de Saúde, e foi criada para levar serviços de saúde para ainda mais próximo do cidadão. Nas feiras, a população tem acesso a diversos serviços, como triagem para cirurgias de catarata, atendimento odontológico e preventivo ginecológico. Em algumas edições, também são oferecidos serviços de cidadania, como emissão da segunda via da carteira de identidade, antecedentes criminais e inscrição do CPF. Neste último sábado, a edição da feira foi em Gandu, nos dias 16 e 17 de abril, portanto, amanhã e depois, em Ilhéus, e nos dias 17 e 18 deste mês, em Ibirataya. Olha, gente, no início de maio, termina a temporada de cruzeiros marítimos e a Bahia comemora com o maior movimento de passageiros da história. Cerca de 440 mil cruzeiristas vão passar pelos portos de Salvador e Ilhéus, além das operações de desembarque em Porto Seguro. Isso representa a injeção de mais de R$ 260 milhões na economia. A capital baiana também virou porto de embarque, o que fez aumentar o tempo de permanência do turista na cidade. Os resultados foram divulgados pela Secretaria de Turismo do Estado durante a feira mais importante da indústria de cruzeiros no mundo, a Sea Trade Cruise Global, que acontece em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros, Marco Ferraz, outros destinos podem entrar na rota de cruzeiros, Morro de São Paulo e Barra Grande. E no final desta semana, a Chapada Diamantina foi palco do início da caravana Bahia Sem Fogo e anúncio de uma série de ações estratégicas e inovadoras adotadas pelo governo do Estado para a prevenção e redução dos impactos causados pelos incêndios florestais. As medidas foram apresentadas na sede do consórcio Chapada Forte em Andaraí, como a presença de gestores municipais, associações de brigadas, educadores, comerciantes e representantes de organizações sociais da região. A caravana busca integrar esforços e sensibilizar a sociedade sobre a importância de práticas sustentáveis e da preservação ambiental. O projeto vai levar aos 11 municípios mais afetados pelos incêndios um conjunto de atividades como as temáticas de educação ambiental, prática de manejo do solo sem o uso do fogo, além da entrega qualificada de materiais socioeducativos e equipamentos de proteção individual e coletivos para fortalecer a atuação dos brigadistas. E no início desse mês foram sancionadas novas leis pelo governador Jerônimo Rodrigues que permitem acesso de pessoas com autismo a diversas atividades. Agora, pessoas com transtorno do espectro autista têm direito a salas de cinema adaptadas e meia entrada em eventos culturais, artísticos e desportivos na Bahia. A legislação permite ainda o acesso de uma acompanhante que deve ser maior de idade e ter parentesco ou responsabilidade legal comprovada. Todos os tipos de eventos elencados na lei devem disponibilizar pelo menos 2% do total de ingressos para atender à regra. O descumprimento pode gerar advertência, multa e suspensão das atividades da empresa ou estabelecimento. Tá aí, esse foi o boletim informativo desta segunda-feira, 15 de abril, direto de Salvador, Sueli Queiroz. Obrigado, Sueli Queiroz, diretamente de Salvador, gente. Atenção, eu queria chamar a atenção da pessoa de Natália Santos Almeida. Olha, Natália, você possivelmente deixou umas bolsas, né? Esqueceu umas bolsas na entrada do escôncio, né? Então, e o Elias Nascimento, que é o nosso ouvinte aqui, ele encontrou essas bolsas, tá? Então, Elias encontrou essas duas bolsas, que têm roupas, né? Têm pertences pessoais e têm documentos também em nome de Natália Santos de Almeida. Alguém conhece aí Natália Santos de Almeida? Então, Natália Santos de Almeida, as duas bolsas estão com Elias, está na residência dele. Nós temos aqui o endereço dele e temos o telefone. Então, se você, Natália dos Santos, ou alguém conhece Natália dos Santos Almeida, por favor, faz contato aqui com a Rádio de Araguá, tá? Então, se ela perdeu essas bolsas com os documentos, com as roupas, com os objetos pessoais, né? Então, essas bolsas foram deixadas ali na entrada do escôncio. É estranho, né? Uma pessoa deixar as bolsas na entrada, né? Não sei, mas estavam lá. Essas duas bolsas, são duas bolsas pretas e elas foram encontradas lá. Pede ali só para ele mandar no Zap da Jaraguá. Manda para a Nayara, Nayara, manda para mim que eu coloco aqui no ar. O vídeo que ele fez. Ele fez um vídeo das bolsas, só para mostrar as bolsas, tá bom? Manda aí para a gente. Olha, materialize seus sonhos na hora de pôr a mão na massa. Passa, passe primeiro na Torre Alto, material de construção. Linha completa em materiais elétricos, hidráulicos, ferrais e materiais e ferramentas. Todos os materiais de construção que você precisa, você encontra na Torre Alto, material de construção. Confira algumas promoções. Argamassa, C1, R$ 13,90. Caixa d'água, mil litros, forte e leve, só R$ 480. Rejunte apenas R$ 4,50. Boia Víqua, por R$ 12,00. Dividimos suas compras em até 12 vezes no cartão. Torre Alto, material de construção. Rua dos Artistas, 50 Centro, Jacobina. WhatsApp, 749-9125-4431. Deixa eu mostrar aqui o vídeo, gente, das bolsas que foram encontradas ali na entrada do Esconcio, né? Então, as bolsas, né? Não abriu, não? Deixa eu ver se eu volto aqui para ver se abre. Esse vídeo está aqui. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. As bolsas são essas aqui, ó. A gente... Essas bolsas foram deixadas na entrada do Esconcio ali, ó. Alguém esqueceu, tá? Essas bolsas e aí... O Sr. Elias recolheu e está procurando a dona das bolsas, né? São duas bolsas boas, né, gente? Alguém que ia viajar, né? É alguém que ia viajar. Alguém que estava pronta para fazer uma viagem. E dentro dessa bolsa tem documento de Natália Santos Almeida, tá? Eu não sei se pertence a Natália Santos Almeida, mas dentro dessas bolsas, né? Então, é porque Natália filmou o celular de Elias, né? O Sr. Elias, né? A foto... O filme da... Do celular, né, gente? Ele está gravado no celular dele. Então, está aí, ó. Se alguém conhece essa pessoa, né? Natália Santos Almeida, pede para fazer contato com a Rádio Araguaia. A gente tem aqui o endereço, o telefone do Elias. Elias do Nascimento Queiroz, que encontrou essas bolsas, tá? Então, essas bolsas estão com Elias. E tem objetos pessoais, tem roupa. E dentro tem documentos. Dentro desse documento tem o nome de Natália Santos Almeida, tá? Os documentos de Natália Santos Almeida. Se alguém conhecer Natália Santos Almeida, por favor, pede para fazer contato aqui com a Rádio Araguaia. 3621-7474. 74 é o nosso telefone, tá bom? Pede que a gente vai passar aqui o contato de Elias. Vamos aqui pelo Zap da Jaraguá. 3621-7474. Vamos lá. Bom dia, bom dia, João Batista. Mandou um abraço aí para... Filma aí do Pau Ferro. Parou do Pau Ferro. Negra do Pau Ferro. Pedir para o prefeito não deixar de destruir a estrada do Pau Ferro, não. Viu que está um tapete. E vou mandar um abraço aí para a Roberta aí, a mãe dele aí também do Pau Ferro, que está na escuta. E vai para Beto e todos que estão na sintonia. E aí, Marcelão, um abraço. Marcelo, olha a hora, gente. Agora são oito horas mais vinte e oito minutos em Jacobina. Oito e vinte e oito. Coinha apareceu, não é isso? Coinha apareceu. Bom dia, João Batista. Todos os ouvintes da Jaraguá FM. Aqui que fala Jair Toleres, presidente da Jacobina 3. Eu vi o apelo do meu amigo Poli e muitos presidentes de associação ligando para mim. Eu fui buscar minhas informações e o Coinha apareceu. E o Coinha já está indo para casa. Eu acho que hoje ele vai levar uma peia, hein? Hoje ele vai levar uma peia e a mulher hoje vai pegar ele. Deixou a gente bastante assustado, né? Nós sabemos como é que está aí essa política de Jacobina apimentada. E a gente traz preocupação. Mas Deus abençoe aí. O Coinha está de volta, né? Ele vai se atender agora com a esposa dele, hein? Um abraço, João Batista, por cá. Ok, então está aí. Coinha apareceu. Coinha saiu, estava todo mundo preocupado. A família preocupada, né? Sabia onde ele estava, mas aí... Divulgamos aqui na Rádio Jaraguá. Ele estava ouvindo a rádio e já deu sinal de vida que está tudo bem com ele. Olha, o Plano Vida Família tem uma abrangência regional proporcionando aos seus associados uma planilha de serviço, cobertura total para 20 exames laboratoriais, empréstimo e equipamentos com topé de cobertura de 100% para prestação de serviços funerários e parceria com Funerária de Salvador. Plano Vida Família é um plano assistencial proporcionando conforto em comunidade e a sua família com a credibilidade da Funerária de Jacobin. Uma das informações, rua direita 2 de julho, 133, telefone 3621-2290, Jacobina, Bahia. Olha, bom dia, sou Marta de Santa Cruz do Matão. É com muita tristeza que noticiu a morte do meu pai, Benivaldo, conhecido como Quinha, onde o corpo será velado em sua casa aqui em Santa Cruz do Matão. Noticiamos o falecimento de seu Benivaldo, conhecido como seu Quinha, lá de Santa Cruz do Matão, pai da nossa amiga Marta. Agora são 8h30 em Jacobina, 8h30min, na cidade de Jacobina, Bahia. Vamos aqui pelo Zap da Jaraguama. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho uma colega que hoje chegou de Curitiba, veio aqui pra casa e ao chegar aqui no carro que ela veio, percebeu que o fundo do carro abriu na estrada, no caminho de paraíso e as bolsas dela, duas bolsas dela, bem grandes, com bastante coisas importantes dentro, caíram na estrada. Então, assim, se vocês ouvirem alguém falar, vai que de repente alguém aqui do grupo acaba ouvindo alguém comentando sobre que encontrou algumas bolsas na estrada por aí, entre em contato comigo, viu? Porque são coisas bem importantes, muitas coisas, muitas coisas mesmo. Além de roupas e sapatos, tem diploma, tem documento, tinha coisas de vidro também, muitas coisas de cozinha, né, que ela estava vindo aqui pra casa dela, de volta. Então, assim, tudo que ela iria usar, muita coisa. Pronto, então. Agora a gente precisa só. Mas, se vocês souberem, avisem, por favor. Obrigada. A gente precisa do telefone, né, pra fazer contato. As bolsas, a gente já encontrou aqui, tá, com Elias. Agora a gente precisa do contato, viu, Jair? Vê se você consegue o contato dessa moça aí, pra gente poder fazer contato com ela, tá bom? E passar o contato de Elias. As bolsas foram encontradas, né? Pela informação, são as mesmas, né? Duas bolsas, coisas pessoais e tal, enfim. Então, veja aí, consiga o contato dela e passe aqui pra gente, que eu passo aqui pra recepção pra Nayara. E Nayara vai passar o telefone do Elias, tá? Que encontrou, está com as bolsas. Graças a Deus, ele guardou, né, gente? Uma pessoa, é um rapaz evangélico que encontrou. Vamos lá pelo zap. Bom dia, João. Bom dia. É, que Deus te dê um bom começo de semana. Com muita paz, saúde pra todos vocês da Rádio Jair Laguá. Todos os ouvintes que estão na sintonia. Eu quero te dizer que sexta-feira eu conheci pessoalmente uma pessoa maravilhosa. Ela mandou a foto aí até pra você. Eu entrei na loja e escutei a voz. Eu falei, a voz da Anicinha. É Anicinha? Não, a Dicinha. Aí fui lá e perguntei o nome. Ela falou, aí pronto, eu falei quem é. Não, ela falou pra mim. Se a senhora é a dona Hilda aí, eu falei só. Aí me abraçou. Foi aquela alegria toda maravilhosa. Uma amiga que encontrei pela Rádio Jair Laguá. Abraço, João. Pois é, eu tô mostrando a foto de vocês aí, ó. O encontro da senhora com a Dicinha, tá? Muito bem! Vamos aí, ó. É bom que a Rádio Jair Laguá é uma família, né, gente? A Rádio Jair Laguá é uma família. A gente faz muita amizade por aqui. Os ouvintes fazem amizade. Entendeu? Já tivemos casamento aqui na Rádio Jair Laguá. Já fizemos casamento. E deram certo, né? Pelo menos uns quatro que eu fiz aí, deu certo. É complicado o negócio de casamento, mas tem uns que dão certo, né, irmão? Entendeu? Você já pensou em casar já, né? Já tá pensando já, né? Tem noiva já? Não, ainda não. Tem não, é? É o mais fácil. Difícil é depois, tá? É trabalhar pra botar o sustento em casa. Aí é barra pesada. Muito bem, mas abraço aí pro Tanto Padrinho. Sim, um abraço também pra senhora, né? São duas ouvintes da Jair Laguá e se conheceram, né? Pela voz. Chega na loja e tal, e aí conhece a pessoa, tá? Que maravilha. Isso é bom demais. Agora são oito e trinta e quatro em Jacobina. Seja um semeador da Rádio Jair Laguá. É muito simples. Com apenas um real por dia, você se torna um colaborador do nosso projeto. E passa a ser sócio aqui da nossa rádio. Seja também um colaborador. Faça contato aqui no nosso zap do semeador. O zap do semeador é o 91357087. 991357087. Esse é o zap do semeador. Você vai falar com o Maiara aqui na recepção da Rádio Jair Laguá. Ou venha pessoalmente aqui na rádio. Aí vai dar tudo certo. Muito bem. Tá todo mundo dizendo aqui que Coinha já apareceu. O Tarcísio também tá dizendo aqui que Coinha já apareceu. Já apareceu. Já divulgamos. Coinha já deu sinal de vida. Manda um áudio aí dizer o que você tava fazendo, Coinha. Onde é que você tava. Se perdeu. Não encontrou o caminho de casa. É. É em Coinha. Ficou sem telefone. Ficou sem bateria. Porque também acontece isso, né, Nascido? Acaba a bateria. Você não consegue mais um carregador igual aquele pra carregar. Onde é que acontece isso aí? E aí você fica sem contato. Mas Coinha apareceu. Não foi, Paulo? Coinha apareceu? Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. João, me permita mais uma vez entrar no AI, né? Mais dessa vez agora pra agradecer a todos, né? Agradecer você. Agradecer toda a imprensa jacobinense, né? Todos os radialistas, né? E dizer aí a tamanha da importância, né? De uma rádio local. Graças a Deus, o nosso amigo Coinha já deu sinal de vida ali. Já entrou em contato comigo. Agora mesmo que está tudo bem, né? Ele teve um probleminha e acabou parando lá no Brito, né? E lá no Brito não tem sinal de internet, não tem nada. E ele disse que foi pra lá e ficou um pouco só, né? Tava precisando ficar só um pouco, né? E ficou lá e me ligou aqui agora porque ouviu pela rádio, né? Eu falando aí e mandou falar pra os amigos, né? Familiares e amigos que está tudo bem com ele e que já está retornando pra casa. Então eu passo aí mais uma vez pra agradecer você, João. E agradecer todos os ouvintes da Rádio Jaraguá. Abraço, Poli. Segue por aqui, amigo de todas as horas. É isso, Poli. Jogue duro. Poli é gente boa aí. Nosso amigo Poli. E Coinha também. Nosso amigo. Nosso querido amigo Coinha. Essa galera toda aí das associações são todos amigos aqui da Jaraguá, né? A Jaraguá é a rádio também das associações comunitárias, dos presidentes das associações. Mas eles sempre estão aqui conosco. Olha, atenção. Seja bem-vindo à Ura Odontologia. Médica especializada na Ura. Você tratar de modo acolhedor e amigável. Saúde e estética pra melhorar a qualidade de vida. Com amplo horário de atendimento adequado às suas necessidades. Tratamento sem plano dentário, canal prótese, aparelho de remoção de queira e remoção de dente. Incluso na área médica. Dermatologia, preenchimento do botox e bioestimuladores de colágeno. Clínico geral. Tratamento de doenças endócrita, ciriórdia, diabetes, obesidade, menopausa, dedos hormonais. Sustendimento toda sexta-feira com a doutora Ana Maria Nicicieri. O Nodontologia e Medicina Especializada. Rua da Missão 91, telefone 743-621-7122. No zap 749-8848-7320. Jacobina, Bahia, Brasil. No zap da Jaraguá, a gente fala com o ouvinte. Bom dia, João. Eu sou o Antônio aqui de Canambrava. Não tente se tornar uma pessoa de sucesso, mas sim uma pessoa de valor. Já dizia Albert Einstein. Tá vendo aí? Esse Antônio vai fundo no baú, hein? Ele fala de Cora Coralina, ele fala de Alberto Einstein, ele cita Castro Alves, ele cita Gregório de Matos, Rui Barbosa. Rapaz, esse Antônio não é brincadeira não, gente. Agora são 8h37, vamos pelo zap. João Batista, bom dia. Tudo bem, João? Tudo joia. Como é que vai? Eu nem ia entrar, né, João? Mas o pessoal fica me provocando para eu lhe perguntar, interessante para você, por que o negócio silêncio total sobre a política de Jacobina? Rapaz, o povo gosta de ouvir. Tem dia, diz, ô, senhor Jorge, tem dia que o programa está apimentado. É tão bom, é tão alegre, a gente fica sabendo das coisas. Hoje está muito light. Então, o que é que diz, João? A política de Jacobina se disse, me disse, entre o doutor Rui Macedo e o doutor Cícero Monteiro, provavelmente o doutor Cícero seria o vice de dona Mariana, depois doutora Mariana, depois já disse que é doutor Rui Macedo. São dois bons nomes, são homens preparados, articulados, homens que têm visão, projeto, homens políticos de peso e medida, que nem diz o outro. E hoje o negócio está light, João, não está apimentado, o povo gosta quando a coisa está apimentada. Diga alguma coisa sobre a política de Jacobina, entre Cícero Monteiro e Rui e os outros lados também. Tá bom, João, é só para não deixar de participar, para não perder a habilidade. E o povo fica me ligando, eu digo, por que não pergunto você mesmo? Ah, eu não tenho habilidade, eu não tenho... Eu digo, ô, senhor, como você tem para ligar para mim? É, mas diga, João, para divertir a gente, para a gente ficar mais orientado, mais informado. Entre o doutor Cícero e o doutor Rui, quem será mesmo o vice de dona Mariana? Diga alguma coisa também, doutora Mariana. A hora é essa, que está aqui uns dias, já não pode mais, só na hora do horário eleitoral. Fica com Deus que eu estou com ele, João. Bom dia, Jorge Brasil. É, na verdade, é porque não tem novidade, né? O processo ainda é de pré-candidatura, não está definido. Por exemplo, a única chapa definida aqui em Jacobina é a de Leopoldo, que já indicou que será o vice, a vice será a Lini, a esposa de Luciano. Então, os demais, Tiago tem como pré-candidato, tem doutor Lucas, que é pré-candidato a vice, e Luciano da imagem, pré-candidato a vice de Tiago. Então, assim, mas não está definido, a gente sabe disso, né? Não está definido. E Mariana tem aí, pode ser o vice dela, pode ser doutor Rui, pode ser Cícero Monteiro, mas também pode ser outra pessoa. Está muito cedo. Kátia, por exemplo, é pré-candidata a prefeita, de repente pode ter uma junção aí. Valécio é pré-candidata a prefeita pelo PSOL, de repente Valécio pode se unir com Mariana, ou pode se unir com Kátia. Ele não vai se unir com o Tiago, já deixou claro, e não se une com Leopoldo. Então, mas existe a possibilidade de uma união com Mariana ou com Kátia. Então, assim, está muito assim nesse... Agora, a novidade da semana foi a visita do governador aqui à região e teve alguém no aeroporto que perguntou a ele, eu não sei quem foi, mas eu vi um pedacinho de um vídeo cortado, que aí alguém pergunta e eu não conhecia a voz, se eu conhecesse, identificasse a voz, eu divulgava aqui até para dar o crédito ao colega, né? Mas um colega nosso, de profissão, que estava no aeroporto, perguntou, governador, e Jacobina é o candidato aqui e tal? Ele disse, olha, calma, agora não, depois. Se alguém tiver o vídeo, manda para mim aí o vídeo, que eu coloco aqui no ar. É porque eu não tenho o vídeo, eu vi em algum grupo de WhatsApp. Então, o governador disse, olha, Jacobina não é agora não, depois a gente vai ver Jacobina. Porque é exatamente esse cenário. O governador tem aqui quatro pré-candidatos da base dele, Valécio, Kátia, Mariana e Tiago. Quatro candidatos, tá? Quatro pré-candidatos que são da base do governador. Então, ele não vai entrar agora nisso aqui, ele vai esperar. Agora, o que eu apurei, conversando com assessores do governador, conversando com deputados, é que o governador vai trabalhar para unir um único candidato em Jacobina, tá? Vai trabalhar nesse sentido. E ele quer levar em consideração o critério da pesquisa. E isso foi o que eu apurei. Ele vai propor isso. Que quem tiver melhor a pesquisa, quem tiver mais chance de ganhar a eleição, de disputar a eleição, que aí você coloca aprovação, reprovação, do nome daquele... O governador quer... A proposta dele é essa, tá? A proposta do governador e do conselho político é exatamente esse. De ter um nome competitivo. Um nome que tenha chance de ganhar a eleição. Que possa enfrentar o candidato que vai... Que é fora da base, né? Um candidato que seja fora... Porque está muito misturado, por exemplo. Leopoldo está afiliado ao Solidariedade, que é um partidor da base. Então, muita mistura, né, gente? Mas a gente sabe que a afinidade maior do governador é com certeza com Mariana, com Tiago, com Valécio e com Kátia, né? Com certeza existe uma afinidade maior. Até porque fizeram campanha para Jerônimo aqui e fizeram campanha para Lula. Então, eles levam também muito em consideração isso. Então, pelo que eu tenho apurado, conversado nos bastidores, a proposta do governador é essa. Ele quer que haja um entendimento aqui na base, para que aquele que estiver melhor, fazer uma pesquisa lá para o mês de junho, julho... Quem estiver melhor, ali próximo das convenções... Olha, pronto. Quem está melhor é Valécio, pronto. Quem é que tem chance de ganhar a eleição? Valécio. Ele tem mais aceitação e tem menos rejeição. Esse aqui é o candidato. Então, vamos apoiar todo mundo? Fecha todo mundo e define o vício aí dentro dos demais pré-candidatos. Esse é o desejo do governador. Se o desejo dele vai ser aceito, vai ser obedecido... Mas é um desejo dele de unir a base em Jacobina. Essa é a intenção do governador. Unir a base dele aqui em Jacobina. Se não houver possibilidade, aí ele vai tirar o corpo fora. Agora, ele não participa da eleição, ele não virá a Jacobina, não vai se envolver no processo eleitoral. Isso é o que eu apurei junto às fontes do Estado. No demais, Jorge, não tem novidade, não. Todo mundo se organizando. Tem os pré-candidatos a vereador que estão se organizando aí e tal. A questão de documentação, nem correndo atrás. A documentação para deixar tudo prontinho, para não chegar na convenção, para dar entrada na justiça eleitoral, ficar faltando documento. Então, muita gente já está correndo de agora. Os partidos, por exemplo, precisam fechar tudo direitinho. O processo de filiação dos candidatos, checar documento por documento para ver se está tudo ok. É a parte burocrática. Então, por enquanto, não tem novidade nenhuma no cenário. Agora são 8h44. A segurança que você procura para a sua empresa está na MR Contabilidade há mais de 15 anos, contabilizando o seu sucesso. MR Contabilidade, se você precisa do escritório de contabilidade, o endereço certo é MR Contabilidade. Rua da Missão, Rua da Conceição, melhor dizendo, Rua da Conceição 120, ali no fundo do Banco do Brasil. Telefone 3621-5021-ZAP-749-9804-7520. Agora são 8h44 em Jacobina. Atenção, Jacobina. Temos novidades para tranquilizar os pais e alegrar os pequenos. Apresentamos a doutora Tizar, ela é pediatra pelo Hospital Irmã Dulce, pronta para cuidar do desenvolvimento e saúde dos seus filhos. Com ela, uma equipe multi. Doutora Tainara, que é fonoaudióloga em pediatria e disfargia. E a doutora Itana, que é neuropsicóloga. Contamos com o neurologista, doutor Leitson Rodrigo. Agende sua consulta na Clean Físio, ligue 749-8101-2127. Garanta o melhor para a sua saúde. Arrocha descontão, sem termóveis, eletros, é para arrochar os preços. Compre de vida em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro, R$ 14,90 mensais. Cabeceira de casal, R$ 23,90 mensais. Tem colchão de casal, R$ 27,90 mensais. Cama de solteiro com auxiliar, R$ 59,90 mensais. Armário de cozinha, quatro portas, R$ 29,90 mensais. Cozinha, três peças. Nala, R$ 59,90 mensais. Sem termóveis, eletros, mais de 50 lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Tem intervalo comercial, gente, é bem rapidinho. Voltamos em instantes aqui com o Levante a Voz, a linha direta com o povo. Rádio Jaraguá, gospel FM, 94.5. Pra você da Bahia, o que é um governo presente? É um governo que dá educação aos meninos e ainda ajuda em casa. É, dona Silvia, governo presente investe em educação com a construção do Complexo Poliesportivo Estudantil de Campo Formoso. É o nosso governo da parceria Bahia-Brasil, que está fazendo 45 quilômetros de estrada nova entre Remanso e Campo Alegre de Lourdes. E a pavimentação da BR-020 até o Piauí, beneficiando 2 milhões de pessoas. Porque na Bahia é assim. Governo presente, futuro pra gente. Seja bem-vindo à UNA Odontologia Especializada e Medicina Especializada. Aqui, tratamos você de modo acolhedor e amigável. E entregamos saúde e estética para melhorar a sua qualidade de vida. Temos um amplo horário de atendimento, adequado às necessidades de cada um. Na UNA, o nosso objetivo é a conquista e a manutenção da sua saúde com profissionais especializados. Oferecemos os melhores tratamentos em implante dentário, canal, prótese, aparelho, remoção de queiro, terceiro molar e remoção de dente incluso. Na área médica, dermatologia, preenchimento, botox, bioestimuladores de colágeno. UNA Odontologia. Odontologia e Medicina Especializada. Rua da Missão, noventa e um. Doutora Amanda Mence Thierry e sua equipe lhe aguardam. UpFit Academia. Ambiente agradável e espaçoso. Com aparelhos novos e seguros. Além de contar com uma equipe qualificada. Na UpFit, você tem treino funcional para adultos e crianças. Dança, grupo de corrida e musculação. Agende agora mesmo sua aula experimental gratuita. A UpFit funciona de segunda a sexta, das cinco e trinta até as vinte e duas horas. E aos sábados das sete ao meio-dia. UpFit Academia. Rua Francisco Rocha Pires. Duzentos e oitenta e três. Centro de Jacobina. WhatsApp setenta e quatro. Nove. Noventa e um vinte. Vinte e um cinquenta e oito. Está na hora de tornar o seu lar ainda mais especial com a Casa das Utilidades. Aqui você tem um universo de possibilidades em mesas, cadeiras e banquetas. Até produtos para decoração, organização e também brinquedos para alegrar a criançada. A Casa das Utilidades oferece produtos variados e um atendimento que vai além das suas expectativas. Com preços e prazos que cabem no seu bolso. Casa das Utilidades. O casamento perfeito entre qualidade, variedade e conveniência. Rua Coronel Teixeira, duzentos e sessenta, no Calçadão, próximo a Grão Duque Variedades. Telefone setenta e quatro, três meia dois um, vinte e dois trinta e três. A Prefeitura Municipal de Umburanas comunica que nesta quinta-feira, onze de abril, foi dado início a obra de terraplanagem nas ruas do Distrito de Delfino, preparando as vias para receber a pavimentação asfáltica. Esta é mais uma ação importante no melhoramento da infraestrutura do nosso município. A Prefeitura está empenhada em trazer o desenvolvimento para toda a população, demonstrando que não para de lutar em prol da melhoria e bem-estar de nossos umburanenses. Agradecemos ao deputado Júnior Muniz. A Prefeitura cuidou do corpo, foi isso que eu sempre quis, sempre quis. Prefeitura de Umburanas. Rádio Jaraguá FM Secói Contabilidade. Em Jacobina e toda a região. Trinta anos na prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e societário. A Secói Contabilidade dispõe de uma equipe capacitada e profissional. Secói. Rua Edgar Pereira, quarenta e nove centro. Telefone sete quatro, três meia dois um, quarenta e oito noventa. WhatsApp sete quatro, nove oito um, zero meia setenta setenta e quatro. Secói Contabilidade. Vem pra Ideal Tecidos. A Ideal Tecidos preparou um mês inteiro de descontos para você aproveitar. É o abril de descontos da Ideal Tecidos. Toda loja com descontos de dez porcento a prazo e quinze porcento a vista. Isso mesmo. Dez porcento de desconto nas compras a prazo e você pode dividir em até dez vezes sem juros no crediário próprio ou cartões. E nas compras a vista tem um super descontão de quinze porcento. Calçados, confecções, tecidos, cama, mesa, banho, enxoval, relógios, perfumes importados e muito mais. Tudo com dez porcento a prazo e quinze porcento a vista. Aproveite que é só esse mês de abril. Mês de descontos é na Ideal Tecidos, calçados e confecções. A sua loja é ideal. A loja da sua família. Bora, bora, bora pra Ideal Tecidos. Tudo para o seu negócio e pra sua casa é no Mix Mateus. Ofertas válidas para Jacobina e Juazeiro. Arroz parborizado Dona Ana cinco e dezenove. Café União seis e oitenta e nove. Peijão Carioca Supertoso cinco e quarenta e nove. Leite em pó Piraca Anjuba vinte e seis e noventa. Cerveja Heineken quatro e trinta e nove. Mortadela Confiança Suína sete e noventa e nove. Paleta Suína quatorze e noventa. Papel higiênico Velu de VIP doze e oitenta e nove. Sabão em pote Xan quatorze e noventa. Mix Mateus, Juazeiro e Jacobina. Vem com moderação. Há um ano, a Pan American Silver chegou ao Brasil. E na Jacobina Mineração, tudo ficou ainda melhor. Acreditar na comunidade e nas pessoas é o que transforma essa jornada em uma verdadeira história de sucesso. Nós entendemos que a nossa maior riqueza está na nossa gente. Por isso, agradecemos a todo o povo jacobinense pelo acolhimento e contínua confiança no trabalho da Jacobina Mineração. E neste um ano de Pan American Silver no Brasil. JMC Pan American Silver. Temos orgulho de construir juntos essa história de ouro. Apaixonados por carros, loucos por qualidade. Posto Avenida, agora ainda mais vantagens. As melhores promoções com maior facilidade. O Posto Avenida é o mais completo da cidade. Posto Avenida, você conhece e confia. A vertente tradicional faz parte do seu dia a dia. O Posto Avenida, você conhece e confia. A vertente tradicional faz parte do seu dia a dia. Posto Avenida, o seu posto em Jacobina. A segurança que você procura para a sua empresa é na MR Contabilidade. Há mais de 15 anos contabilizando o seu sucesso. A MR Contabilidade conta com profissionais preparados e atualizados. Para que nenhuma informação fique longe de você. Disponibiliza os serviços de consultoria e assessoria contábil. Fiscal e trabalhista. Serviços para associações. Declarações de imposto de renda. Declaração de ITR. Constituição. Alteração e extinção de empresa. E emissão de certificado digital. Se você precisa de um escritório de contabilidade, o endereço certo é na MR Contabilidade. Rua da Conceição, número 120. Fundo do Banco do Brasil. Jacobina, Bahia. Telefone 74. 3621 5021. WhatsApp 74. 9. 9804. 7520. Cooperfil. As melhores marcas de lubrificantes e filtros para caminhões, máquinas, utilitários, carros de passeio e motos, além de ótimos produtos para a higienização do seu veículo. Vendas no atacado e varejo. A Cooperfil tem uma vasta linha de equipamentos para postos de combustível. Venha fazer um excelente negócio na Cooperfil. Uma relação respeitosa de negócio há muitos anos. Cooperfil. Rua São João, número 45. Telefone 3621 3379. Em Jacobina. Rua São João, número 45. Jornalismo com a força da verdade. João Batista Ferreira. Já não perca a hora, gente. Agora são 8 horas e 54 minutos em Jacobina. O seu smartphone apareceu lá, quebrou. O Taf quebrou, leve hoje mesmo a loja. Atualize. Atualize trabalha com conceitos celulares e tablets, peligro protetora, teletoxin, fones carregadores e muito mais. Atualize é uma loja que é referência a aparelhos celulares e acessórios em toda a região de Jacobina. Serviço e coleta entrega dos seus equipamentos e imagina de peça no atacado. Loja Atualize. Juan Francisco Cochapira, 60D, calça de 1, Telezap, 3621, 67, 65. Olha, gente. A moça que perdeu a bolsa. Deixa eu contar a história como é que foi. Ela ia levando as bolsas numa van e caiu. A corda acho que quebrou. Estava amarrando as bolsas. Caiu. E nessas bolsas tem roupa, tem presente. Tem um monte de coisa, gente. E agora, graças a Deus, quem encontrou foi o seu Elias. Elias é um rapaz que é evangélico. Elias Nascimento Queiroz. Porque se fosse uma pessoa que, outra pessoa talvez, não devolvesse, né? Tem muita coisa, muito pertence lá, tal. Mas aí a moça já ligou aqui pra rádio, ela agradeceu muito, já marcou pra ir pegar todas as bolsas, né? As duas bolsas, os documentos. Quero agradecer aqui, portanto, Elias do Nascimento Queiroz. e mora no bairro Jacobina 4, na quadra 3, caminho 9, casa 40. Foi ele que encontrou, tá? Parabéns. É assim que age um cidadão, hein, gente? Encontrou, não pertence a ele, procurou a rádio e a pessoa estava super preocupada porque estava tudo dela lá dentro, né? Todas as coisas dela dentro dessas duas bolsas, tudo, as roupas, as coisas pessoais, documento, presente que ela comprou, tal, tudo estava lá, tá? Então, graças a Deus, já está aí, portanto, sendo devolvido. Obrigado, João. Você fez uma explanação, é isso que o pessoal queria ouvir e queria saber. Muito obrigado pela explanação, muito bem feita, viu? Muito bem conduzida, muito bem trabalhada. Obrigado, João. Tenha um bom dia. Valeu, Jorge. Vamos lá no zap. Já que a Albina terá três candidaturas para prefeito, João. Leopoldo e Aline, vice. Tiago Dias e o Luciano da Imagem, vice. E Mariana do PT. E a vice vai ser Cádia. E Mariana, olha o que eu estou falando hoje. Adeu do Cruz. Ok. Vamos aguardar para ver, né? Mas ainda não está cravado nada, não. Vamos aguardar para ver realmente se vai ser isso, tá? Mas vamos aguardar. Tem muita coisa para acontecer aí, gente. Tem muita coisa. Vamos ter certeza que o governador está operando nos bastidores para tentar unir o grupo aí. Vamos lá? Bom dia, João Batista. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aragua FM e Jacobina. Queria falar aqui, o professor Jair, líder comunitário. João, eu tenho um grupo de montaria, os Cavaleiros de São Jorge, onde tem a minha rainha que sempre faz esse trabalho social comigo também, ajudar nas pessoas. E ela me passou esse contato aí, disse que foi o guarda Mendes, desse grupo de notícia aí. Só a gente está em contato com ele aí, o guarda Mendes, municipal de Jacobina, desse grupo de notícia aí. E foi ele que postou lá no grupo dele. Tranquilo, mas já foi resolvido já. Já foi resolvido, já. A moça ligou para cá, antes até de você me mandar o áudio, né? Porque quando eu saí aqui que eu fiquei sabendo, tá bom? Mas ela ligou enquanto o senhor ali já estava aqui. Ele estava na recepção, ela ligou. Quando eu divulguei aqui foi rápido, né? Eu divulguei aqui, é igual o Coinha, né, rapaz? Eu divulguei aqui, fui na mesma hora já encaixar o Coinha, lá no Brito. E aí as bolsas foram a mesma coisa. É porque a recepcionista ali atendeu, conversou ali dentro, resolveu. E eu não estava sabendo aqui dentro. Vamos falar com o Ionai, diretamente do Mix Matheus e Ionai. E a semana começando, ótima semana a todos, diretamente aqui do Mix Matheus e Jacobina. Esse é o estoque cheio, com ofertas imbatíveis. Aqui sim, tem tudo para o teu negócio e para a sua casa, com os melhores preços da praça, tá? Vamos conferir esse encaixe de 15 a 18, papel higiênico, veludo e VIP neutro, folha dupla com 12, de 30 metros por 12,89. É o veludo por 12,89 com 12 unidades de 30 metros. Sanduicheira Grill, 69,90. Coxa sobre coxa de frango ouro, envelopada, 8,79. Macarrão espagueti supradele, 1,99 reais. Feijão carioca toso, de 1,00 quilo, 5,49 reais. Arroz parvorizado Dona Ana, tipo 1, 5,19. Cerveja Heineken Long Neck, 250 ml, 4,39 a Heineken. Sabão em barra, brisa, fragrâncias, 900 gramas, 7,49. Langeá, sua Solan, 45 gramas, 1,29. Biscoito Wheefe Paraty, vários sabores, 76 gramas, por 1,15 reais. Flocão de milho, vitamilho tradicional, 500 gramas, 1,39. Leite em pó, perá, canjuba integral, sachê, de 800 gramas, 26,90. Café União, tradicional, extra forte ou a vácuo, 6,89 reais. Você leva também muitas mercadorias com preços imbatíveis no setor de mercearia. Temos leite de coco e cia, 200 ml, por 1,99. Extrato de tomate elefante, 300 gramas, por 5,49. Creme culinário da Mario HT, 200 gramas, por 1,89 reais. E também no setor de foods, que são as embalagens maiores. Milho verde bonário de 1,7 kg, por 29,90. E a maionese mariana, baldão, de 3 kg, por 26,90. Tem muito mais oferta no setor de perecíveis, no setor de bebidas, no setor de higiene e limpeza, bazar, pet, eletro. Vem pra cá, que tem muita oportunidade de preço barato, de verdade. Corre aqui pro Mix, Matheus. Valeu, obrigado. Muito bem. Falar aqui com o Jonas. Aí, Jonas, bom dia. Bom dia, João Batista. Bom dia a todos os ouvintes do Levante a Voz. João, quero nessa manhã informá-lo que aquela solicitação que eu fiz na semana passada, que, na verdade, não é só uma atribuição à minha pessoa, mas a toda a população de Jacobina, a qual transita pelaquela passagem ali, próximo ao galpão da Verdes Mares, onde estava aquela valeta, te encaminhei o vídeo. A prefeitura, o responsável, já fez o serviço, tamparam e passaram a massa asfáltica. Muito obrigado aí. A população de Jacobina agradece. Maravilha. Obrigado à equipe da prefeitura, que foi rápida, né? Nesse caso aí, foi rápida. Resolveu. Ô, João Batista, bom dia. Bom dia na paz de Cristo. Aqui é o irmão Francisco. Ô, João Batista, eu parei de mandar os áudios aí pra rádio, porque eu gosto muito de participar desse programa da Rádio Jaraguá. Porque é um programa abençoado, né? É um programa abençoado e eu parei de mandar o áudio, porque a minha caixinha quebrou, João Batista, né? Minha caixinha quebrou e eu passei um dia sem caixinha, sem ouvir a Rádio Jaraguá. Mas, graças a Deus, com muita dificuldade, eu consegui comprar outra caixinha e já estou ouvindo a Rádio Jaraguá. 100% Jesus. Porque essa Rádio Jaraguá, João Batista, é uma rádio dos crentes, é uma rádio abençoada. É uma rádio que, através dessa rádio, Deus traz cura, Deus traz libertação, Deus traz salvação sobre o lá, traz paz sobre o lá. Depois que a minha caixinha quebrou, que eu deixei de ouvir a Rádio Jaraguá, João Batista, dentro da minha casa, eu senti aqui uma diferença, João Batista, muito grande, negativa. Muito grande. Mas, depois que eu comprei a caixinha em nome de Jesus, que voltei a ouvir a Rádio Jaraguá, 100% Jesus, tudo mudou dentro do meu lá. Graças a Deus, a família mudou, os filhos mudou, aquele dischimidiço, aquelas confusãozinhas mudou dentro da minha casa. Deus, Ele realmente jogou por terra tudo que é ruim, tirou tudo que é ruim. Vou dizer, quem ouve a Rádio Jaraguá, 100% Jesus, quem ouve a Rádio Jaraguá dentro da sua casa, o mal sai. O mal sai, é a palavra de Deus que está dentro da sua casa. O mal sai, você vai ouvir, vai sentir uma grande diferença, uma grande mudança na família. Vai sentir uma grande mudança. Nas portas abertas, as coisas começam a dar certo. É a palavra de Deus que está dentro da sua casa. E você que está ouvindo a Rádio Jaraguá, 100% Jesus, você não perde, você só ganha. Só ganha a libertação do filho. O filho está ali realmente agoniado, angustiado, por dentro. O pai não está vendo, a mãe não está vendo, mas Deus está vendo através da Rádio Jaraguá. Aí agora Deus traz uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de paz. João Batista, uma palavra de vitória. E aí aquele menino, aquele jovem ouve essa palavra abençoada. E há uma transformação muito grande na vida dele. Traz paz, traz libertação, traz salvação, traz bênção. Então, por isso você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, liga o seu rádio. Liga o seu rádio na Rádio Jaraguá. Ouça, escute a Rádio Jaraguá 100% Jesus, que você não vai perder, você só vai ganhar. Porque é a palavra de Deus que está dentro da sua casa. Então você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser bem-aventurado ouvindo a palavra de Deus. E com certeza a vitória é certa na sua vida. Você só vai ter vitória. As lutas vêm, mas você vai vencer. Deus vai te dar vitória. As enfermidades vêm, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar cura. Vem realmente as confusões. Deus vai trazer paz na sua casa, através da Rádio Jaraguá. Ouça a Rádio Jaraguá, porque é muito bom. Você não perde, só ganha. Muito obrigado, João Batista. Muito obrigado e um bom dia na paz de Cristo. Mais uma vez, para você, para a da Silva e para todos os ouvintes da Rádio Jaraguá. Valeu, Francisco. Obrigado. Você tem toda a razão. Eu tenho um amigo que tem um restaurante. Ele disse que ele sempre ouve a Jaraguá. E ele contratou uma funcionária lá. E a funcionária estava botando a televisão na Globo o tempo todo. E ele disse, rapaz, eu senti um negócio diferente aqui. Eu achei que o negócio não estava indo bem, não. O comércio começou a cair, o movimento. Ele estava me relatando essa semana, na última sexta-feira. Ele disse, olha, o negócio começou a mudar. Ele disse, rapaz, será que não é essa televisão aí que não está trazendo coisa boa para mim? Entendeu? E aí ele disse, rapaz, botou na Jaraguá. Porque, gente, você ligar numa Globo, pelo amor de Jesus Cristo, né? Pelo amor de Jesus. O fantástico que eu comecei a assistir, assisti até a matéria sobre a guerra lá de Israel. Mas depois eu mudei para a Record, que também não está lá essas Coca-Cola não, entendeu? Está muito ruim também, está muito ruim. Mas vamos lá, é isso aí. Vamos falar aqui diretamente de Londres com a Edilson, que está lá na capital britânica para falar com a gente. Pois não é, Edilson, bom dia. Olá, meu amigo João. Um grande abraço. Há muito tempo que a gente não... Isso. Não se fala, mas eu venho sempre seguindo aí a rádio e todos os... Acompanhando todas as notícias de Jacobino. Um grande abraço para você. Hoje eu estou de folga, né, por circunstância do tempo. E resolvi assistir o seu programa. Estou aqui com o meu tablet ligado. Maravilha. E queria mandar um grande abraço aí para todos os meus parentes no Junco, em Jacobina, em toda a região. E um grande abraço para você. Que Deus abençoe a vocês todos aí. E nós todos por aqui também. Graças a Deus estamos todos bem. Com saúde, força, né? O resto a gente corre atrás. Um grande abraço. Valeu, obrigado. É Deus, gente. Ele é filho aqui do Junco. Era um ajudante de pedreiro. E saiu, foi trabalhar em Portugal. Trabalhar duro, no pesado mesmo. Conseguiu crescer em Portugal. Montou uma empresa. Começou a prestar serviço para outras construções. Obras de construção. A questão de banheiro. De encanação. E aí depois, de Portugal, ele resolveu ir para a Inglaterra. Hoje a empresa dele está na Inglaterra já dando empregos. Imagina, um ajudante de pedreiro saiu de Jacobina. Saiu aqui da zona rural do paraíso. Do Junco, melhor dizendo. Fazenda Vazenova ali no Junco. Saiu de lá. E hoje é um empresário jacobinense em Londres. A filha é médica, uma cientista. A outra filha, me parece que é psicóloga. O filho também, já se formando. Estiveram aqui conosco na Rádio Jaraguá. Vieram aqui nos visitar. Enfim, eu acho que é um exemplo brilhante de que todos nós temos capacidade para vencer, superar obstáculos. Todos nós. Não adianta. Não fique aí dizendo que você é coitadinho. Que você é... Não. Ninguém é coitadinho. A gente precisa é lutar. Você não pode é chegar e entregar os pontos. Não, eu não consigo, não. Não consegue o quê? Eu estou aqui fazendo um programa, o programa de maior audiência de Jacobina. E quem sou eu? Um resideiro, um cortador de sisal, criado na roça. Imagine só. Estou aqui, lidera a audiência da rádio, nos dois horários. Poxa, então, gente, se eu conseguir chegar onde eu cheguei, se a Dilso conseguiu chegar onde ele chegou, todos nós conseguimos, rapaz. É só lutar, é só ter fé em Deus, é só trabalhar, é só se dedicar que você vai conseguir o seu objetivo, você vai chegar onde você sonha, onde você sempre sonhou. Olha aí o projeto da Rádio Jaraguá. O pastor Jair tinha um horário aqui na rádio. E ele decidiu, poxa, nós vamos ter a nossa rádio. Nós vamos conseguir fazer com que a Rádio Jaraguá se torne uma rádio gospel. Ah, mas isso não vai dar certo, será que... Isso vai derrubar a audiência, o povo não vai querer ouvir rádio, negócio de crente e tal. Olha só, hoje, quem é a rádio, escolhida a melhor rádio de Jacobina? Quem é a rádio que lidera a audiência na cidade? Então, gente, tudo com fé, com determinação, é possível, tá? Possível. E fazer as coisas sem maldade, né? Patrícia, narra aí, Patrícia. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril, metade do mês já cumprido. E esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia, claro que muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Estado de São Paulo, conflito no Oriente Médio. Estados Unidos aconselham Israel a ter cautela na reação ao Irã. No jornal O Globo, a mesma informação. Estados Unidos e G7 condenam Irã e tentam moderar conflito. A capa do jornal Gaúcho Zero Hora também aborda notícia. Ataque do Irã a Israel eleva a tensão na região e deixa mundo em alerta. Destaque agora para as manchetes dos principais jornais da Bahia. No jornal A Tarde, som potente em veículos é fonte de poluição sonora. No jornal Correio Especial, o Acordo Purgal. E na tribuna da Bahia, vacinação em massa. Agora as notícias internacionais e claro que todo mundo aborda os ataques do Irã a Israel. No tabloide econômico Financial Times, somos mais loucos do que você imagina. Irã entrega sua mensagem com ataque a Israel. No norte-americano The Washington Post, maioria dos membros do Conselho de Segurança da ONU condena o ataque de Teherã e pede contenção. No francês Le Figaro, ataques Irã a Israel. Teherã pede aos ocidentais que apreciem sua moderação diante de Israel em vez de acusar. E no espanhol El País, queimadas na América Central, incêndios florestais queimam milhares de hectares de florestas. Hora da previsão do tempo para esta segunda, 15 de abril, na Bahia, em algumas cidades do estado. Em Porto Seguro, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 29 graus. Em Vitória da Conquista, terceira principal cidade da Bahia, o dia será de sol com poucas nuvens e chuva passageira. Mínima de 19, máxima de 27 graus. Salvador, capital da Bahia, terá uma segunda-feira de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e também à noite. Mínima de 25, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, com notícias e destaques do Alba News pra você. Com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima segunda, excelente começo de semana. Até amanhã. E aí, Patrícia Narra, uma retada, né, pai? Competentíssima essa menina. Agora são nove e três pra fechar o programa, mais três áudios, vamos lá. Bom dia, Divaldo. Eu passo o senhor aqui, a Jando Junco, tô oferecendo essa programação para minha filha, a Sofia. Divaldo, daqui a pouco, não sei se vai causar. E a partilha pra todos os ouvintes. Pois é, uma rádio maravilhosa, que eu mesmo aqui eu só ligo nela. Eu posso botar em outra rádio quando ela tá fora do ar, mas a não ser. E eu escuto o seu programa, o programa de Divaldo Oliveira, Divaldo Almeida, né, quer dizer, a parte da tarde eu assisto todinho. À noite eu tô ouvindo o programa do Pastor Jário. E, enfim, né, é uma benção essa rádio, maravilhosa. Só trouxe alegrias pra nossas vidas, às vezes ali a gente tá triste, passa um louvor, a gente se alegra, o programa do Pastor Josafá, que é uma benção também. Excelente programa. Eu perco também o dia de sábado. Josafá, um grande comunicador. Bom dia, João Batista, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Aí, agora você vê, né, quando o Tiago Dias manda todo mundo ir lá pra Londrina, eles lá, as pessoas ficam achando que é ruim, né, mas aí tá fazendo um bem próprio a todos, né, que aí, ó, um empresário daqui de Jacobinho de Londrina e hoje é um grande empresário, mesmo assim em todos pode ser, né. Bom dia pra todos. Valeu, vamos lá. É verdade, João, bom dia, João. Já mandei o legal aí, mas isso que você falou é verdade, Deus estando no comando de todas as coisas, meu irmão, tudo vai pra frente, a Jaraguá é a nossa casa, tá entendendo? A gente pode tá com uma foto, que é 24 horas, direto, os dois radinhos, Chiquinho da Bahia. Valeu, Chico. Tando a música gospel, as palavras de Deus e passando pro povo aqui na rua. Valeu, João. É isso aí, ver felicidade fora, é mesmo que tá vendo aqui, tá sendo aqui dentro, né, não? É. O cara sai, dá bom exemplo e mostra pra sociedade que tem valor. Valeu, João. É isso aí, valeu, Chico Bocão. É isso aí. Imagina, gente, uma pessoa, né, humilde da roça sair, trabalhou na roça, depois ajudando de pedreiro, hoje é um empresário, né, trabalhando lá, né, gerando empregos, né. Então, isso é um exemplo de lutador. Então, você pode ser o que você sonhar, né. Agora, precisa lutar por isso, trabalhar por isso, que você vai chegar lá. Gente, um abraço a todos, brigadão pelo carinho da audiência, logo mais às 12 horas. Gente, volta, volta com o Jaragual. Gente, uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana a todos e até logo mais, gente. Acabamos.